Olá, internet! Tá no ar o Baphos de outubro. Ele tardou, mas não falhou, porque a gente não falha, a gente só tarda às vezes, acontece. Tamo em novembro, mas outubro foi que foi. Um mês aí das bruxas, bruxona solta. Tão solta que terminou um monte de namoro, eu vou falar sobre isso. Lembrando que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube e também em todas as plataformas de áudio no meu podcast Foquinha FBI. Então, se você tá ouvindo, você pode assistir. Se você tá assistindo, você pode ouvir. E é isso. Mas já queria logo falando do grande bafo do mês, que foi o quê? O fim da terceira temporada do Bar Aberto. Esse reality show que eu amei muito apresentar. Eu apresentei ao lado do já meu amigo e bartender premiadíssimo aí mundial, Márcio Silva. E foi incrível. Pra quem não sabe, o Bar Aberto é um reality show que busca o melhor bartender amador do Brasil. São oito episódios, muito divertidos, com várias provas. E a gente também recebeu muitos convidados especiais. Teve Sabrina Sato, teve Cauã, teve Marina Sena, teve os meninos do Pó de Pá e vários outros. O elenco é incrível. Sério, os competidores são demais. E aí você fica ali muito tenso, porque tem bafo, tem fofoquinha, tem intriguinha. E ainda você fica ali sabendo de vários truques de coquetelaria pra usar em casa. E sem contar que o Bar Aberto e a Pernod Ricard tem o desejo aí de democratizar a coquetelaria, mostrando que é possível preparar drink bafo em casa mesmo, de forma simples, divertida e com poucos ingredientes. E claro que eu tenho que lembrar aqui, né, sempre do consumo responsável. Então, se você decidir beber, aprecie sempre com moderação e não dirija, obviamente. Então, ó, depois dessa dica, se você ainda não assistiu, corre lá no canal do Bar Aberto aqui no YouTube pra ver a terceira temporada do reality, assistir a primeira, a segunda, a terceira, fazer uma maratona. E claro que eu sempre venho aqui com a diquinha e com o quê? Com o Mimo, né, amores? Tem cupom exclusivo de 20% de desconto numa compra no Drinks and Clubs, que é a plataforma de e-commerce. Então, arrasem lá, tá? Anota aí, foquinha 20. E o cupom tem validade até 19 de 11 de 2022. Todas as informações vão estar aqui na descrição e o link também. Então, corre lá e aproveita o cupom. E eu, como vocês podem perceber, já virei uma experte em coquetelaria, tá? Eu acho que, inclusive, a gente podia trocar o cafezinho do Bafos do Mês por drinks, que eu mesma posso preparar. Tô muito metida. Então, chega de blá, 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 que agora eu quero chamar a minha convidada do Bafos do Mês de Outubro, que tinha que ser ela. Tinha que ser ela, essa pessoa incrível, uma das maiores criadoras de conteúdo desse Brasil e que fez toda a diferença no mês de outubro pra gente, que é ela, Maki! Nossa! It's me! Hi! Uma das maiores e melhores. Sim, amiga. E você fez toda a diferença nesse mês de outubro. Vamos fazer um brinde? Vamos. Eu não bebo café, parou. Mas a Maki não bebe café. Não bebo, tem água aqui, tá? Tem água, né? Mas podia ser um drink. Podia ser um drink. Você viu que eu perdi, eu demorei pra pensar. Perdeu o timing, perdeu o timing. Hum, uma aguinha com gás, né? A partir de que momento que pode comer o bolo, exatamente? Qualquer momento, tá liberado. Tá, então vamos falar um pouco primeiro, pra não já encher a boca de bolo, né? Boa. Não, Maki, mas você foi uma pessoa muito importante, né, nesse mês de outubro. Fomos, né? Nós fomos, nós fomos, nós fomos. Te deu a cara tapa aí, né? Tomamos vários tapas, inclusive. Tomamos, estamos tomando. Eu tô tomando tapa aqui, uma beleza. Nossa, todo dia tapa, tapa, tapa. Todo dia, mas tamo aí, né? Nossa, a parte a gente fez. Tá valendo demais. E, amiga, eu quero saber o que você quer, onde você quer fazer a sua fofoca de hoje? Então, eu tô entre dois lugares. Um, eu acho que é um pouco caótico, que é a paulista pós, né, Vitória do Lula. Mas como eu acho que vai ser muito caótico ficar aqui o tempo todo, de repente pode ter um pouquinho disso. E depois, uma coisa Aurora Boreal na Islândia. Ah, e a sua cara. Pra eu matar a saudade, pra ficar uma coisa, sabe, assim, natureza mística. Gosto. Eu amei. Inclusive, adoraria ir. Ai, vamos. Vamos, vamos juntos. Eu vou ano que vem? Vamos. Mas é que eu não vou na época da Aurora, mas tudo bem, a gente combina depois. A gente combina depois. A gente combina. Então, muito que bem, já tamo aqui no nosso habitat aqui desse mês, desse Bafos do Mês. Teve bafo, hein, Mac? Opa! Teve bafo, então vamos começar falando. Tem algum mês que não tem bafo? Não. Não, né? Sempre tem muito bafo. E eu todo mês, eu falo, nossa, esse mês foi bafo. Esse mês, olha, outubro, sempre assim, mas tudo bem. Sim. Ó, então vamos lá, vamos começar. Eu já vou começar falando de um bafo que foi o quê? Travessia. Sim. E mais do que travessia, já de picom em travessia. Menina, bafo. Bafo. Tá. Não, é. Bom, Travessia, escrito aí por Glória Pérez, né, estreou no dia 10 de outubro. E tem grandes nomes no elenco, como Giovanna Antonelli, Rômulo Estrela, Alessandra Negrini, Vanessa Giacomo, Lucy Alves, Chai Suede e ela, Jade Picom. Ela. Ela. E aí, gente, desde que a participação da Jade foi anunciada aí, né, muita gente começou a falar já, né, sobre ela não ser atriz. Pobre não curtiu, né? Pobre não curtiu. É, porque, ah, não é atriz. E aí, gente falando, ah, mas a Grazi também não era. Ah, só porque ela vem do BBB, etc. E aí, o pessoal tudo lá do elenco também falando como ela tava indo bem, né, nas gravações. Como foi bem no teste e tudo mais. Acho que o povo do elenco deve ter um contrato, né, pra dar uma força. Você acha? Não, assim, não que tá em contrato, mas deve ter ali um bom senso coletivo de falar lógico. A gente não vai malhar a nossa estrela da novela, né? Porque realmente, assim, é muito corajosa a parte dela sair do BBB e se jogar numa novela nova das nove, da Glória Pérez. É coragem. Não é coragem? É, é coragem. Não, é real. É ousadia. É coragem e ousadia. Exatamente. Exatamente, então assim, não tem como não comparar com Grazi. Mas a Grazi foi atuar logo depois do BBB? Ah, eu não me lembro se foi logo na sequência. Mas teve essa coisa também. Ah, saí do BBB! Não tem problema sair do BBB e ser atriz. Eu acho que o que as pessoas não curtiram é ela ir direto pra estrela da novela das nove, que é o topo do topo, né, na Globo. Mas assim, uma coisa é fato, né, que a curiosidade pra Vejade raipou ainda mais a novela, porque todo mundo queria ver. Eu acho que é por isso que eles botam, não é? É. Também. Eu acho que é uma estratégia do tipo, todo mundo vai querer ver pra ver se é bom, se é ruim, se ela mandou bem, se ela mandou mal. Mas aí também deve ter um lance de retenção. É tipo retenção no vídeo do YouTube, porque novela vai durar meses, né? Então você vê ali os primeiros capítulos, fala puta, não curti. Será que as pessoas continuam a assistir? Será que vale a pena pra Globo? Tá aí. Essa estratégia? Vamos dar uma ligadinha pro Boninho? Não tira Boninho, nem é da área dele. Do Big Brother direto pra as novelas. Glória Pérez, então. Alô, Glória, conta pra gente, tá valendo a pena? Tá valendo a pena. Não, mas ó, o que já logo falaram foi do sotaque carioca da Chiara. Porque eu acho que ainda teve essa, né? O sotaque carioca. Pois é, sotaque é um problema. Sotaque é um problema sempre, né? Pro ator, assim. É. Eu acho que deve ser. É uma loucura. Deve ser muito tenso. É sempre um susto, né? É um susto. É um susto. Ai, gente, aí teve a cena específica no Twitter que viralizou, que ela fala a palavra buscar. Eu não vou falar com ninguém. Manda buscar. Fala que meu pai pediu. Não, é assim, eu juro, eu não julgo. Porque eu fico imaginando eu. É que o sotaque carioca é muito específico, né? Como que você fala? Vou ali buscar. Vou ali buscar um café. Não, mas a gente não é atriz, eu não sou obrigada. Vou ali buscar um café. Um café. Buscar um café? Vou ali buscar um café. Não, eu não sei. Mas eu não sou atriz, eu não tô precisando saber, não. É, não. Tá bom. Mas eu fico me botando na pele, entendeu? Não, mas é que eu acho que se você se propõe, assim, eu vou lá fazer um bagulho muito pá na novela das nove. Puta, eu acho que tem que ter meses ali de estudo do sotaque só. É, só o sotaque, né? Porque sabe que a galera vai cair em cima, né? É, é. Ou não liga também, pode ser que ela não ligue e é isso, né? É, eu acho que ela tá meio foda-se. É. E aí também tiveram as cenas quentes, né? De Jade e Chai. Eu amo cenas quentes. É muito tiazona falar. Eu tô aqui, Nena, tô com o meu café, Nena. Eu acho que é a hora do bolo, a hora de falar de cenas picantes. Tem cenas picantes, né, menina? Cenas muito picantes de Chiara e Ari, né? Ari, é. Ari, é. Eu não vi, né? Mas diz que é Ari. É, não, eu gostei. Eu achei cenas boas. Picantes? É, picantes. Pegação ali. Você ficou… Não, mas eu acreditei. Eu acreditei. É. Eu só vi umas cenas no Twitter da galera zoando o sotaque dela, porque eu não sou muito noveleira. Sim. Mas eu imagino que uma cena picante ali entre dois jovens bonitos. Sim. Saudáveis, né? Exatamente. Que todo mundo deseja, não seja uma coisa muito difícil de fazer, né? Ah, não sei. Ah, eu acho que é. É. Eu acho muito difícil, deve ser muito difícil fazer uma cena caliente, picante. Não, não. Pra eles, eu acho que deve. Uhum. Pro ator. Mas digo assim, de ficar ruim. Você acha fácil ficar ruim? Eu tava aqui, me concentrando. Sabe, eu fico pensando, são dois, dois, sabe? Um casalzão, assim. Sinto que as pessoas, né? É. Enfim. O que aconteceu, que chegou no auge, né? O ápice da polêmica foi quando Mel Maia, uma atriz aí, né? Isso aí eu vi. O que aconteceu? Ela fez um comentário no vídeo do TikTok e disse o seguinte. Desejo tudo de bom pra ela, mas só quem entende de atuação de verdade vê que... Aí a Jade, né? Não deixou quieto. Foi lá e disse. Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher. É o que publicamente. Mas nos bastidores... Estratégicamente, ela botou publicamente ali, né? Porque nos bastidores, o negócio é outro, né? Mas eu acho isso importante, sabia? Eu acho importante você saber que publicamente realmente não pode. Mas nos bastidores, mano, a gente é humano, né? É, lógico. Você não vai falar mal, não vai ficar puta, não vai ficar com raiva. Mas publicamente é complicado mesmo. É complicado mesmo. É foda, né? A menina, pô, acabou de estrear. Imagina... É um peso pra ela também, entendeu? É jovem, né? O lance que eu falei de coragem, é isso. Tipo, ela sabe que tá dando a cara dela tapa ali. E que ela ia sofrer as consequências disso. Os tapas vêm. Os tapas vêm. É isso. O mais tenso de tudo foi o quê? Que ela recebeu nota zero da Patrícia Kogut, que é a colunista do Globo. Nossa, é. E é, tipo assim, é uma nota muito aguardada, né? É um... É tipo um aval, né? É um aval. É um aval. E aí ela disse assim na nota... Zero pra escalação de Jade Picon, pra um papel tão central na novela das nove, Travessia. Sem experiência alguma como atriz, ela não poderia ter começado assim. Desde a estreia, houve cenas constrangedoras. É porque ela tem razão, né? Ai. É, mas é isso, ué. Você tá fazendo um trabalho de entretenimento, aí você vai tá sujeita à crítica sempre, né? É isso. Ela podia ter arrasado e ainda ia ter gente criticando. Ia ter. Sempre ia. Sempre vai ter. O importante, Jade, é que você tá feliz. É isso. Será que ela tá feliz? Claro. Então pronto. Claro que tá. Tá realizando um sonho. É, então tá. Aí, é independente financeiramente desde os 13. Ah, herdeira, né, amiga? Pelo amor de Deus. Vai também, né? Aí até eu seria. Eu tô zoando. Mas assim, eu pensei aqui, não faz nem um mês que a novela tá no ar, né? Não. De repente ela vai engatar alguma coisa aí, vai melhorar, né? Eu acho. No começo é meio estranho mesmo, né? Eu acho que a tendência é só melhorar. É. Eu fiz até um barulhinho do café aqui, né? A sonoplastia. Aqui, ó. É. Então é isso, ó. Boa sorte pra Jade, né? Não dá a desejar essa boa sorte aí. Porque, né, tá muito no começo ainda. Boa. Desejo tudo de bom pra ela. É. Mas só quem entende de alteração mesmo que sabe. Vamos falar de um casal. Vamos! Esse casal me surpreendeu. Sim. Não sei se pra você mudou alguma coisa, mas… Não, minha vida continuou… Continua mesmo. É, continuou igual, mas me surpreendeu, porque eu não tinha ideia da existência desse homem. E aí, eu falei, nossa! Eles estão namorando esse cara, quem é ele? Fui pesquisar, não conhecia. Estamos falando de Billie Eilish e Jess Rutherford, que é o vocalista da banda The Neighborhood. Pois é, então. Não conheço essa banda, menina? Você conhecia? Conhecia. Sério? É, é uma banda indizinha. Indizinha? É, é legal. Mas é da nossa época, não, né? É mais jovem. É mais jovem, é mais jovem. É, não conhecia. É da Leva Nova, é boa. Ouve. Ouve. No dia 19 de outubro, o TMZ divulgou as fotos da Billie e do Jess se beijando ali na região de Studio City, na Califórnia. E aí, eles deram vários flagras. Felícia, né? Ah. TMZ, né, gente? Um amor de… Que loucura, né? O TMZ tá aí. Desde quando que a gente fala do TMZ, né, amiga? Caramba! Não, desde sempre. Pra quem não sabe, a Maki trabalhou comigo na Capricha, que é sempre bom lembrar. Pois é, gente. Inclusive, assim, eu tava lembrando, né? A primeira arte desse canal que você está assistindo hoje foi a… Maki, é verdade! Que ano é? 2015, 2014? 2015 que eu lancei meu canal. 2000, que o bannerzinho lá em cima. Ai, Maki! E agora estamos aqui, ó. Estamos aqui. 20 anos depois. Ah! O TMZ segue vivo e a gente também. E a gente também. E aí? Mas é isso, o TMZ já era fonte. Lá. Lá, mil anos atrás. Lá em 2000 e pouco, quando a gente tava na Capricha. É. Mas é isso, gente. O TMZ sempre sabe. E aí, eles… Essa foto aí que a gente acabou de mostrar foi a terceira vez em menos de uma semana que eles foram vistos juntos, então já tava ali muito na cara, né? O primeiro flagra rolou no dia 13 de outubro, num restaurante chamado Crossroads Kitchen. Aí a minha ímpeto, eu já vou anotar o nome do restaurante. Eu também. Já quero ir. É famoso esse restaurante. É, menina? É. Se bem que, não sei, eu tenho pé atrás, depois que eu fui no restaurante lá, que é o preferido da Rihanna em Los Angeles, era uma bosta. Mentira. Aham. Qual que é? É o italiano. Aquele italiano lá, que todo mundo vai. E não é bom. Amiga, é tipo… Normal. A massa que tu faz em casa. Um pene com molho vermelho. Não, um pene com molho vermelho normal, assim, nada demais. E é caro? Não. Não? Não. É que eu acho, a minha teoria é que eles tratam todo mundo igual lá, tipo assim, sabe? E é uma comidinha caseira, que não é uma coisa tão fácil de encontrar nos Estados Unidos. Entendi. É, tipo, uma comidinha, assim, né? Caseira pra gente, né? Então, acho que é por isso que eles gostam. Mas quando eu vejo aí, ai, celebridades vão nesse restaurante, eu já… Já fica assim, nem quer dizer que é bom, né? É, não, não quer dizer que é bom. Tá. Aí, depois, eles foram vistos juntos no evento Halloween Horror Nights, no dia 14 de outubro, também em Los Angeles. E aí, mais recentemente, surgiram vários vídeos dos dois curtindo o show do Paramore em Los Angeles. E aí, as fontes dizem que eles estão super bem, felizes e tal, mas os fãs estão com o pé atrás. Aí, porque, querendo dizer que o relacionamento dos dois pode ser meio problemático. Primeiro, porque, assim, tem indícios de que eles se conhecem desde 2017, porque tem foto dos dois desde aquela época ali de amigos, né? E naquele ano, a Billie tinha 16 anos. Eu acho um pé atrás plausível. Plausível, e ele tinha 26 naquela época. E ela não era fã dele? Não tinha isso? Eu acho que sim. É. É. Tem isso. E aí, eles têm uma diferença de 10 anos, né? Atualmente, o Jesse tem 31. E a Billie vai completar 21 anos em dezembro. Sim. Quando a gente fala em 21 e 31, é bastante diferença, né? É bastante diferença. Se fosse 31 e 41, eu acho que seria menos problemático. Mas 21… Eu fico pensando assim, eu, sei lá, com 31 anos, eu não passava pela minha cabeça me relacionar com alguém de 21. De 21, não. Sabe? Porque a gente pode, né, a gente vai problematizar aqui eternamente. Mas é meio predatório, eu acho, sabe assim? É, pode ser. Ainda mais se ela é fã. É, então… Ainda mais se ela é fã. Tipo, se ela gera apaixonadinha antes, sabe? Sim, sim. É, tem isso. Mas é isso, no Twitter tem vários comentários analisando essa diferença de idade, né? E falando da perspectiva de vida, que é isso que a gente tá falando, né? Tem uma pessoa que até comentou que uma pessoa de 21 anos, geralmente tá na faculdade, enquanto a de 31 já passou dessa fase, já tá em outro momento completamente diferente. É que eles têm uma vida aí que não dá pra comparar, porque são músicos, né? É, eles têm uma vida mais parecida. Então talvez tenha essa identificação. Não, com certeza. Com certeza deve ter, mas mesmo assim… Mesmo assim. Ele já passou por muito mais coisa que ela, né? É, é. E aí tem gente questionando também o que duas pessoas com uma grande diferença de idade, assim, né, teriam em comum, né? Além do fato de eles terem se conhecido quando a Billie era adolescente, né? Então tem… Ah, é que no caso deles, eles têm a profissão em comum, né? Deve ter o amor pela música em comum, bababá, as tatuagens em comum. É, os mesmos rolês. É, eles são meio parecidos, assim, né? O estilinho é parecido dos dois. Mas é isso, né? É isso. Tem outras histórias aí, né, que a gente sabe que não deram muito certo. Exatamente. E aí teve até uma pessoa no Twitter que falou de duas cantoras que passaram por situações parecidas e depois escreveram músicas sobre a problemática desses relacionamentos. Que foi a Demi Lovato, que namorou o Wilmer Valderrama, e a Taylor Swift, que namorou com o Jake Gyllenhaal. E as duas contaram e falaram sobre isso agora, né, recentemente. É porque é uma coisa que você só vai ver depois de você sair. E quando você tiver a idade do cara, sabe assim? Porque aí você vai ter a idade do cara e você vai falar, nunca! É, e eles não falaram nada a respeito ainda disso, né? Rolou uma piadinha aí na fantasia de Halloween, que a gente vai chegar lá, né, falar das fantasias. E vale lembrar também que antes desse relacionamento, o Jess era casado. Com a modelo empresária Devon Le Carlson, deve ser Devon, né? Sei lá, Devon, Devon? 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 Devon. Devon Lee Carlson. Isso, pronto. E a Billie namorou o rapper Q e o ator Matthew Tyler Vorce, né? Apesar, assim, dela ser super reservada, a gente nunca sabe direito, é só as flagras que a gente vê. Então, mas aí você vê, o cara já foi casado, né? Já é uma grande diferença, né? Já é um divorciado, assim, né? E os dois namorados também tinham uma diferença de idade grande quando tava, né, comparando com ela, né? O Q era 11 anos mais velho e o Matthew era 10 anos mais velho. Então, é porque dá pra entender também que uma menina de 21 anos, que já viveu muita coisa também, apesar de ser super nova, vai conversar com um cara de 21 anos e vai falar Mano, que bosta. Exatamente. Quero alguém, né, mais vivido, que tenha mais experiência, ou que seja mais interessante, né? É verdade, a Billie é muito madura também. E é isso, é o meio que ela vive, né? Ela se relaciona, não amorosamente, mas ela se relaciona com essas pessoas, né? Sim, com pessoas mais velhas. É, exatamente. Ela é muito jovem numa indústria… Totalmente isso. Que tem muita gente jovem também, mas ela é muito jovem, né? Tem muita coisa aí. Tanto que eu fiquei passada, 21 só, ela não fez ainda 21. Ela não pode beber. É verdade. Ela vai fazer 21 agora. Vai fazer 21. E quando a gente… É muito louco, porque é isso. Só também fazendo a pauta que eu me dei conta de quanto ela é nova, que eu esqueço. Bom, espero que a gente esteja tudo bem entre eles, que seja um namoro legal, né? Que eles sejam felizes. Saudável. Exatamente, que daqui a 10 anos ela não escreva uma música falando que merda que foi. Espero que sim. Nossa, total. Agora, falando em casais… Sim. Vamos falar desse rolê? Vamos, vamos. Que é um rolê que a gente gosta de falar. Ai, sim. Gente, teve um grande encontro que a gente não sabia que precisava. Não. E veio aí, e eu amei. Será que eu sempre precisava mesmo? Ah, é legal ver elas juntas. É, dá uma… Né? Tipo, uma abafada no bafo, né? É verdade. Você percebeu que a gente tá fazendo um mistério com o bafo? A gente tá. A gente começa a falar sem falar o que é. Fala logo, fala logo, então. Que foi um grande encontro de Selena Gomez com Hailey Bieber, finalmente, pra acabar com a rivalidade que existe entre elas, que foi criada sobre elas há tanto tempo, né? E elas tiraram… Não vai acabar, você sabe, né? Não. Não vai acabar. Não, o povo não vai. Não vai. O povo não consegue deixar isso quieto, não dá. Não, rolou até uma foto delas juntas bem migas, eu achei. Isso é íntimas, eu achei. Íntimas. Elas estão quase encostando a bochechinha, assim, uma na outra. Eu achei tudo. Tem foto delas conversando e tal. Mas o que aconteceu? No dia 15 de outubro, as duas foram na segunda edição do evento Academy Museum Gala, que tem como objetivo enaltecer a missão do The Academy Museum em celebrar, preservar e espalhar o conhecimento e a conversa sobre o cinema, ser uma força cultural e uma forma de arte global. E o evento rolou em Los Angeles e teve várias celebridades lá, incluindo as duas, né? Selena Gomez e Hailey. Bombou, bombou. Bombou aqui, ó. Mas é isso, elas não só posaram ali pro tapete vermelho, como tiraram fotos ali juntas no rolê. É. Porque é isso, como eu falei, né, sempre existiram comentários comparando as duas na internet, porque as duas se relacionaram, se relacionaram e relacionam com o Justin Bieber, né? Com o tal de Bieber, né? Então assim, só dando aquela recapitulada, pra quem não lembra. Ai, vamos, adoro essa linha do tempo. Vale a pena viver de novo? Ai, vale a pena ver de novo. Ver de novo. A Selena teve uma história aí com o Justin de anos, né? Eles namoraram aí muito... Primeiro amor, um da vida do outro, né? Sim, e foi um namoro conturbado, de idas e vindas, com a mídia em volta, com muitas polêmicas e tal. E aí, eles chegaram a ter um comeback ali em 2018, que foi o mesmo ano em que ele engatou a relação com a Hailey, que também ele conhece há muito tempo. E hoje em dia, Justin e Hailey são casados. Hailey, que também era fã do Bieber, também tem isso, né? Era, também tem isso. Tem uma temática nesse bafos aqui, hein? Nesse bafos. Que fãs que conseguiram chegar lá. Inclusive, vai ter um mais tarde aí também. Vai ter. Ih, me esqueci. Abafo. Abafo. Depois eu falo. Inclusive, o Namoro de Selene Bieber rendeu várias músicas, como Sorry, do Justin, Lose To Love Me. Isso aí a gente tem que agradecer, né? É. Que eles se fuderam, mas as músicas são tão boas, né? Putz, são muito boas. Que músicas boas. Lose To Love Me, da Selena, várias outras, inclusive. Inclusive, em Lose To Love Me, ela fala sobre ter sido substituída em dois meses. Pois é. Foi mais ou menos o que rolou, né? Em 2018. É. Eu assisti o documentário dela ontem. Ah, é. Acabou de sair, vai ter vídeo no canal, inclusive. My Mind and Me, na Apple TV. Ela fala, tem um momento em que ela escreve essa música e vai lançar a música. O documentário é bom? Não é. Você não gostou? Eu ainda não assisti. Não, achei muito ruim. Achei ruim, achei ruim. Mas aí depois você assiste, depois você fala. Não vou ficar me aprofundando aqui. Ela tava sofrendo ali na época dessa música. Muito! Que ela cantou lá no American Music Awards, lembra? Sim, lembro. E foi caído, o povo não gostou muito. Ela tava claramente mal. Mas ela teve ataque de pânico antes de cantar. Enfim, tá toda cagada. E essa época foi… Ela tava com o The Weeknd, lembra? Teve esse casal. Ela já tava com ele. Já, e aí ela terminou. E logo foi vista com o Bieber. É, foi muito low profile, na verdade, ali o The Weeknd. É porque eles ficaram um tempão juntos até, né? Ficaram, ficaram. Mas não… Não, mas ah, foi. Eles foram vistos juntos. Não, foram vistos juntos. Mas tipo assim, ela não… Não fala dele no documentário. É, não. Ela não fala de várias coisas no documentário. Esse que é o problema. Mas tipo assim, é como se não tivesse acontecido, sabe? Tá, entendi. É, eu lembro muito… Porque eu fiz vídeo no canal, tem várias vídeos do canal. Sim. Nessa época, porque foi um bapho. Tipo, ela terminou com o The Weeknd, foi vista com o Bieber. Daqui a pouco, ela e o Bieber não tavam mais juntos e ele tava com a Hailey. É. Então foi tipo assim, muito conturbado. Será que rolou um swingão, uma troca de casais? Não. Troca de casais, acho que não. Os famosos perdem as oportunidades, às vezes. É. Tem gente bonita, gostosa… Deve ter, deve ter umas pegações que a gente nem imagina. É, deve, deve. Mas o fato é que nunca existiu, de fato, uma treta direta entre Hailey e Selena. Então, essa rivalidade foi mesmo muito fomentada por mídia e fãs. E é isso, né, gente? É um grande problema isso, né? A rivalidade feminina, principalmente… Tá há quanto tempo, assim? Eu sempre trago isso aqui também no canal. Porque é sempre, assim, é na música, é quando envolve boy. E aí, o boy tá sempre lá garanhão. Sim. E as gatas se lascando, né? E aí, o negócio ficou mais sério quando a Hailey falou sobre a Selena numa entrevista, num podcast, que é o Call Her Daddy, que foi no final de setembro. E na entrevista, a Hailey deixou claro que nunca ficou com o Justin quando ele tava com a Selena. E que tem muito respeito por ela e pela história que ela e o Justin tiveram juntos. E a Hailey também disse que todos os envolvidos na história já se seguiram em frente, estão felizes. Mas algumas pessoas na internet não conseguem superar esse drama aí do triângulo amoroso que foi criado. Eles já estão assim, já superaram há mó tempão. E o povo ainda tá, ah, é porque ela é ex. Não pode mais. E eu adorei que ela falou ainda, ela não deu muito detalhe, mas ela disse que conversou com a Selena por telefone quando se casou com o Justin. Gente, eu queria ser uma mosquinha. Aí também não precisava. Será? Será? Aí também, pô, vou ligar pra ex? Vou, olha, vou pedir permissão pra casar? Não! Pra quê? Será que não foi a Selena que ligou pra dar os parabéns? Ai! Olha, aí é um nível de evolução que eu não sei nem se precisa. Eu também acho. Sei lá. Mas você acha que… Elas eram amigas? Não, né? Não. Porque elas têm… A Selena não anda com o Kylie, essas minas, né? Não, não. Que são amigas dela. Ai, não sei. Eu achei… Não sei, não sei. Achei desnecessário. É porque às vezes ela ligou pro Bieber, pro Justin, pra dar os parabéns e falar, né? Estou feliz por você. E falou, vou cordialmente falar com a Hayley. Deixa eu falar com a Hayley aí. Pássaro, foi pra Hayley. Hayley, a Selena quer falar com você. Ai, não quero, não quero. Não, não quero. Eu acho que foi uma coisa assim, gente. Não sei. É, vai saber. Mas enfim, ela deixou claro que não tinha nenhum drama entre as duas, que isso nunca aconteceu. E ela também comentou numa parte da entrevista que seria incrível se Selena pedisse pra que seus fãs parassem com o ódio direcionado a ela, mas que entendia que essa não era uma obrigação da Selena e reforçou o seu respeito ali por ela. É, mas não é só uma via, né, esse ódio aí? É, das duas partes. A Selena também toma um hate do caralho, né? É, sempre tomou. Sempre tomou, total. É, mas aí, enfim, o que aconteceu? Não adiantou nada. E os fãs da Selena atacaram a Hayley de novo, né? E porque, na verdade, a Selena fez uma live em 2019, depois do lançamento de Lose You To Love Me, e exigiu ali indiretamente que os seguidores parassem de atacar a Hayley. Ela não deixou claro, ela não falou nomes, né? Mas ela deixou claro que não apoiava de jeito nenhum esse movimento das redes sociais de atacar mulheres e, enfim… Publicamente, viu, gente? Publicamente. Publicamente, ela não ataca. Então, assim, os fãs ficaram assim, ah, peraí, Hayley, ela já fez isso e tal, não sei o quê. Mas, enfim, essas declarações da Hayley no podcast também geraram ali uma manifestação da Selena. Numa live no TikTok em setembro, ela disse que viu comentários terríveis e nojentos na internet e que nenhuma pessoa deveria lidar com uma situação dessas. Quando ela foi falar sobre o lançamento da Rare Beauty, que é a linha de maquiagem dela, né, a marca de maquiagem dela, ela disse que era irônico como aqueles novos produtos falavam justamente sobre palavras de afeto e que era somente isso que ela queria, além de ser esse conceito aí que representava a marca dela. Então, né… Elas tiraram essa foto aí pra resumir tudo? Tudo que elas vêm falando? Vamos fazer uma foto juntas pra mostrar pro povo? Tipo uma bandeira branca, entendeu? Eu acho que nem foi pra mostrar. Tipo assim, elas se encontraram no evento. Sim. E agiram naturalmente. Mas elas podiam ter tirado uma foto, né, tipo… Mas o fotógrafo tudo lá, elas iam… É, eu sei, mas eu acho que é um pouco estratégico, sim. Também pode ser. Mano, tamo aqui, vamos aproveitar pra botar um, sabe? Uma pedra em cima desse assunto, pra ver se deixa a gente em paz. Exato. A Selena falou, comentou numa entrevista à Vulture, que as fotos não são grande coisa, querendo dizer que foi um encontro normal entre as duas, óbvio. Mas foram as primeiras, né? Foram as primeiras fotos. Já teve foto delas duas juntas? Então, é. Então, realmente foi um grande acontecimento sim, Selena. É, Selena, me poupe, né? Não me vê com esse papo, não. Ah, fica diminuindo tudo também, saco. E eu fiquei curiosa aqui, sobre como foi criar a opinião de Bruna Marquezine, que tava lá, bem linda, tá? Ela tava lá? A mosquinha era ela. A mosquinha era ela, bem plena, maravilhosa, com todo o elenco, né, de Besouro Azul, representando o nosso Brasilzão. E ela tava lá, ela deve ter visto tudo. É, deve. Se foi só um oi e passou batido, se elas ficaram… Se elas ficaram trocando uma ideia, né? Comparando fotos do Bieber, de várias épocas. É que eu vou, não, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu acho que ela não deve ter reparado nada, porque ela tava lá sendo ela famosa também, né? Então, ela não ficou lá vendo a fofoca dos outros. Sim. Acho, não sei. É, é normal agora. Não é que ela é uma fofoqueira, a Bruna Marquezine também? Pode ser que ela seja uma fofoqueira. Claro que ela é. Claro que ela não gosta de fazer uma fofoca, gente. É, né? Mas, bom, vamos falar de um assunto sério agora? Bem sério. Que, inclusive, me cobraram bastante pra trazer no Bafos do Mês. Então, eu trouxe agora o quê? A história completa, porque no mês passado ainda tava meio ali, ó. Saindo uma coisa ou outra. Eu tô falando do caso envolvendo Luísa Sonza. É, que veio agora em outubro se desculpar publicamente por uma atitude racista que ela cometeu em 2020, que gerou uma ação de danos morais contra ela. Antes de citar o Pedir Desculpa, que é realmente o mais recente que aconteceu, eu vou explicar resumidamente, né, o caso pra todo mundo entender e também a linha do tempo aí dos acontecimentos. Porque eu não sei a linha do tempo completa. Vou te contar, amiga. Porque, ó, em 2020, o jornalista Erlan Bastos publicou uma matéria em que divulgou um processo de danos morais contra Luísa, aberto pela advogada Isabel Macedo de Jesus. E apesar da ação ter sido revelada só em 2020, o caso aconteceu em 22 de setembro de 2018. Então, já tá completando aí. Nossa, faz muito tempo, então. Faz as contas aí? Quatro anos. Quatro anos. Porque tamo em CT, né? Sim. Tamo em novembro, no caso, né? Bom, e aí, de acordo com os autos do processo divulgados pelo jornalista, Isabel e Luísa estavam num evento Festival Gastronômico do Zé Maria. Fernando de Noronha. É muito específico, né? É muito específico. Tem o nome do evento, tá. Quando a advogada foi surpreendida por Luísa, que perguntou se Isabel poderia pegar uma água pra ela. A Isabel disse pra Luísa que era uma cliente do estabelecimento e não uma funcionária do local. Então, né, a Luísa teria ficado bastante surpresa, como se não fosse crível que uma mulher negra pudesse estar naquele restaurante na qualidade de cliente, né? Segundo a ação, aspas da ação. Depois disso, ainda segundo a ação, a Luísa teria entendido a atitude racista e se esquivou. E aí, no dia seguinte, a Isabel foi à delegacia prestar um boletim de ocorrência contra a Luísa. No processo, a Isabel pediu, por 10 mil reais de indenização, uma retratação pública por parte da Luísa e a fixação de cartazes contra o racismo no local onde aconteceu o crime. Aí, na época em que saiu essa reportagem, a Luísa se manifestou no Twitter e deixou claro que a acusação era mentira, que jamais ofenderia uma pessoa pela cor da sua pele. Aí que ela errou. Bom, ela errou lá atrás, né? Mas aí ela errou mais. Mais, né? Aí, a assessoria de imprensa da Luísa se pronunciou logo depois e afirmou que essa acusação era oportunista. Já que a Luísa tava tendo um crescimento exponencial na sua carreira. É inveja! Foi isso que ela disse, basicamente. E aí, a assessoria ressaltou ainda que a Luísa não tinha sido notificada judicialmente pelo ocorrido e que tomou conhecimento dessa ação pela mídia. Bom, por outro lado, a Isabel deu uma entrevista ao portal Notícia Preta, também em 2020, explicou que o objetivo da ação é ter um caráter pedagógico, por mais que não é, né? Não seja a sua obrigação ensinar pra que a Luísa responda pelo que fez e entenda que isso não pode se repetir. Aí, a Isabel também ressaltou que colocar a vítima num lugar de oportunista também é racismo. Concordo. Falar que ela é oportunista. E aí, no final de setembro desse ano, a acusação de discriminação racial contra a Luísa acabou voltando à tona porque uma audiência virtual tinha sido marcada, mas acabou sendo cancelada depois que o link foi vazado na internet. O áudio, né? Gente, absurdo. E aí, por conta disso, o caso começou a repercutir novamente nas redes sociais, o que fez com que a Luísa se manifestasse, né? Dessa vez, a Luísa pontuou ali que conversou com algumas pessoas sobre o assunto e que aprendeu a ver a história por outra perspectiva. E aí, ela também disse que tava tirando um tempo pra refletir, estudar, buscar ter mais empatia e tal. E ela ainda anunciou que solicitou uma audiência especial pra resolver a questão de forma amigável com a Isabel e que acataria o valor da indenização que foi pedido pela advogada. E aí, no final, ela esclareceu que respondia por um processo de danos morais e não por uma ação criminal, como tinha sido divulgado anteriormente pela mídia. E aí, no fim, essa nota não pegou muito bem. Esse texto aí da Luísa, as palavras dela, porque o público viu, nas palavras da Luísa, uma certa vitimização, né? Tem um... Eu acho que tem um problema com as pessoas famosas que elas têm muita resistência a falar eu caguei. É, eu fiz merda, eu errei. Eu fiz merda, eu errei. E pronto, acabou. Assumir a culpa, né? Exatamente. Nunca isso acontece. É. Tipo, nunca. É sempre... Mas... Mas não foi bem assim. Mas eu estou buscando... E nesse caso, eu não tenho uma... Ninguém quer saber o que você está fazendo para melhorar enquanto pessoa. É tipo, eu caguei, essa mulher... Desculpa e pronto. É, exatamente. E aí, o que aconteceu? Nesse... Teve toda uma repercussão, né? A Luísa ficou fora das redes sociais, não publicou nada, adiou o início da turnê, o Conto dos Dois Mundos, que ia estrear em outubro, em São Paulo, e agora foi para 19 de novembro. E aí, no dia 5 de outubro, a Luísa voltou para as redes sociais com um texto de retratação. E na mensagem, ela se desculpa publicamente com Isabel e reconhece a atitude racista que ela teve em setembro de 2018. Então, depois de muita reflexão, parece que ela é... Reflexão-pressão, né? É, também. Um combo reflexão-pressão. É. Espero que tenha sido uma reflexão, né? É. Ela ainda citou as mensagens publicadas em 2020 e afirmou que nem ela e nem a sua assessoria de imprensa tiveram a intenção de chamar Isabel de mentirosa, já que as declarações daquela época falavam sobre a maneira distorcida com que a mídia estava retratando o assunto, fugindo dos fatos narrados no processo. A Luísa também alegou que o texto foi feito em conjunto com a Isabel, de maneira que ela concordasse ali, né? Da maneira que ela concordasse e se sentisse confortável também. E aí, no mesmo dia, a Luísa publicou uma série de vídeos no Twitter e stories e explicou o motivo de não ter se pronunciado sobre o caso antes. Qual era o motivo? Bom, ela disse que, em primeiro lugar, ela quis ouvir a Isabel e pedir desculpas diretamente pra ela, além de resolver as questões judicialmente também, né? Sim. Ela ainda esclareceu que as respostas dela e da sua assessoria em 2020 falavam sobre como a forma com que a imprensa repassava essas informações publicamente, né? Porque, segundo ela, a mídia deturpou os fatos, chegou a noticiar que ela tinha dado um tapa. É, rolou isso na pessoa e tal. Aí a gente vai entrar toda na indústria da fofoca. Exato. Como a mídia retrata as coisas. Enfim, e mesmo assim, a Luísa assumiu que os posicionamentos dela foram errados e que aconteceram por falta de entendimento dela e da sua equipe jurídica da época. A Luísa também disse que seguiria sendo uma pessoa antirracista de fato e que tentaria contribuir pra que atitudes racistas como as que ela teve não continuassem acontecendo e existindo. Esse caso repercutiu tanto, né? Que ela foi, inclusive, retirada do line-up do Rap Festival, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023 no Rio de Janeiro. E no final de outubro, o festival anunciou os artistas que fariam parte do evento. E aí, já logo criticaram a participação da Luísa, né? E como se trata de um festival que divulga o maior line-up da história do rap nacional, já tava estranho, né? As pessoas já estranharam, a Luísa tava ali, né? Mas ela, no caso da Luísa, ia fazer uma aparição especial do lado do Xamã, no show do Xamã. De qualquer maneira, o Rap Festival substituiu a Luísa depois de todas as críticas, de toda a repercussão, e adicionou o rapper Dom L no line-up. E é isso. É tenso, né? É foda você perceber que você também é racista. Sim. Em pequenas coisas. Exatamente. Mas todos nós somos. Todos nós somos. Essa é real. Todos nós, brancos, somos. Sim. Então, quanto antes a gente perceber isso, que não é, tipo, um ataque pessoal a você, é só parte de uma estrutura, que todo mundo foi inserido. Que merda que a Isabel teve que explicar, porque é isso, né? Exatamente. É o lugar onde as pessoas pretas também são colocadas. Teve que escrever o texto junto com ela. Exatamente. Exatamente. Porque aí você fica lá revivendo o negócio que fez você sofrer, né? Claro. Que te causou ali algum trauma. É isso. Bora seguir, falar de coisa boa, falar de comeback. Ela. Ela. Ela voltou. Olha o mistério de novo. Olha o mistério de novo. Ela voltou de que a gente tá falando? Quem? Lula? Não. Lula? Lula seria ele, né? É, seria ele. Rihanna, gente, finalmente apareceu. Deu as caras depois de seis anos. Você tem noção? Seis anos. A gente tava aqui aguardando ansiosamente pra alguma coisa. E ela me deu um presente de aniversário. Uma migalha. Uma migalha musical qualquer. Vem. E ela me deu um presente de aniversário. Sim. Porque foi no dia 26 de outubro. Foi pra você. Ela mandou um e-mail, não foi? Foi. Ela falou... Um zap. Um zap? Porque eles não usam muito zap, né? É, nos Estados Unidos. Pra mim, ela usou. Usou. Ela usou. Ela me mandou um áudio cantando um trechinho a capela. Ai, que linda. Uma coisa assim, meio fundo do banheiro. Direto lá do restaurante comendo uma massa, né? É, segurando o filho em um. É, um macarrão em outro. Fofa, né? É, fofa. Uma querida. Uma queridona. Rihanna lançou Lift Me Up, que é um single que faz parte da trilha sonora do filme Pantera Negra Wakanda Pra Sempre. Bom, além dessa música, a Rihanna também teria gravado uma outra música inédita pro filme que ainda não temos aí, né? Sim, vem aí. O filme tá pra lançar. Famoso vem aí. Né? Vem aí, então a gente vai ver. De acordo com a Variety, a música é uma homenagem à vida e ao legado de Chadwick Boseman, o protagonista de Pantera Negra, né? Que morreu em agosto de 2020, aos 43 anos de idade, depois de uma luta contra o câncer no cólon. Triste. Que ele tava lutando aí em segredo desde 2016. Muito triste essa morte. A música foi escrita pela própria Rihanna em parceria com a cantora nigeriana Thames, que teve um feat com a Beyoncé, inclusive, no álbum Renaissance. E venceu na categoria Melhor Artista Internacional no Batch Awards, desse ano, que inclusive foi a mesma categoria que a Ludmilla foi indicada. Olha, botou a Ludmilla. Jogou a Ludmilla aqui no meio. É, mano. É tipo aqueles... Como é que é? O Jornal Gaúcho, que sempre bota um gaúcho no meio. Vamos botar um brasileiro aqui. Vamos falar da Ludmilla. Gente, enquanto eu puder falar da Ludmilla, eu vou falar. Correta, correta. Entendeu? Tô certa, não tô? Pra gente ver que incrível a Ludmilla sendo indicada junto com a Thames. É, exato. Agora, peraí, a Thames é em qual música do Renaissance? Na Move. Ah. Porque o Renaissance tem muitos feats, muitos samples, muitas interpolações. Pessoas falando, aí vem alguém que fala uma coisa, aí uma poesia declamada. Gente, a lista de créditos do Renaissance é assim, é uma carta. Que álbum, aliás. Você tá falando da Rihanna, mas que álbum, né? É isso, quando a gente puder falar, você também vai falar, né? Isso, não. É o melhor álbum. Ao baço. Do ano, do ano. Mas enfim, pra Variety, a Thames explicou que conversou com o diretor do filme, o Ryan Coogler, e sentiu vontade de escrever algo que representasse um abraço acolhedor e quentinho de todas as pessoas que ela perdeu na sua vida. E a ideia dela foi imaginar como seria se ela pudesse cantar pra essas pessoas e expressar o quanto ela sente saudade. Muito lindo, né? Deixar a música ainda mais emocionante. Sim. E ela também disse que a Rihanna sempre foi uma inspiração pra ela, né? Pra quem não, né? Pra quem não. E assim, ouvir ela cantando essa música é uma honra pra ela. No dia 26 ainda, a Rihanna marcou presença na pré-estreia de Pantera Negra, Wakanda Pra Sempre, ao lado de Ezep Rocky. Do papai, né? Do papi. Inclusive, eles estavam belíssimos. Ornando o look. Eles são muito estilosos, né? Deixou o filho em casa. Vale night, né? Vale night. Vale night ali foram pra premiere. Deixaram a criança com alguém e foram. E a música veio com um clipe bem intimista que combina com essa vibe da música. Uma coisa, a fogueira na praia. É um clássico, né? A fogueira na praia. É, a fogueira na praia. Verão, mas você tá na... Verão, o inverno, aquele suéter, mas você tá na praia. Mas você tá na praia o pôr do sol, aí, né? Aquela coisa, o anortecer. Chique. E aí, tem uns trechos também de Pantera Negra 2, né? Ali no meio do clipe e tal, dando aquela vibe de clipe de trilha sonora, né? Sim. Ah, e aí, todo esse comeback de Rihanna bombou demais, né? Claro, né? O rolê todo e o clipe atingiu mais de 14 milhões e meio de visualizações no filme. Não, peraí. Eu vi hoje, tava com 28 milhões. Hoje, eu assisti. 28? 28 ou 29, agora me esqueci. Aham. E fazia nove dias, porque eu reparei ali em quantos dias tinha lançado. Caraca, gente. E muitos milhões de curtidas, né? Ah, na curtida eu não vi, mas sim. Já nas paradas musicais, o single atingiu a terceira posição do em alta. É, que ela não tá, a Taylor fudou aí um pouco, né? A Taylor tá dominando todas as paradas, tá difícil. Mas mesmo assim, a Rihanna conquistou a melhor estreia de uma música de uma trilha sonora no Spotify. Então, um bafo, né? Eu amo que tem... A parada é muito específica, né? É tipo assim, melhor música de uma trilha sonora que tem Wakanda no título. Tipo assim, né? Aí ela atingiu o primeiro lugar. É, pra ter recorde. Não, gente, mas a Rihanna, ela não entra pra brincar, entendeu? Ela vai entrar, ela vai com tudo. Sim. E aí, vamos ver como que vai ser essa segunda música aí, né? Agora, esse vídeo já saiu e o filme já saiu também. Então, provavelmente, a música também já saiu. Eu já comprei ingresso, inclusive. Já, amiga? Vou ver dia 11. Que delícia! Tudo, eu tô muito animada pra ver. Então, já saiu a música também. Sim. Então, a gente... Mas sabe o que eu achei da Lift Me Up? Eu achei que é um pouco canção de Niná também. É, um pouco. Não é uma vibe... É o abraço quentinho, mas eu acho que ela também teve essa pegada, tipo, vou cantar pro meu filhote. Ah, pode ser. Entendeu? Na hora de botá-lo pra dormir. Porque aí pode ir, ela canta, o Açap canta. Não consigo imaginar o Açap cantando essa música, mas pode também não. Entendeu? E aí, a criança dorme, o abraço quentinho. Eu achei que tem uma vibe assim. Será que ela já cantou pro filho? Com certeza. Imagina, ela deve ir. Ah, eu acho que sim. Mas eu acho que faz muito sentido, porque essa coisa da emoção da música, né? Tem essa coisa também. A gente tem que ver com o momento que ela tá vivendo também, né? Ela ia chegar a lançar uma dance music, batidão. E eu gosto também, eu gosto que ela não tá aqui pra cumprir as nossas expectativas. Não, nem um pouco. Ela há seis anos, ela não tá nem aí. E ela tem que continuar assim, aí vai lançar uma música nova. É. É de uma trilha sonora, qualquer coisa, sabe assim? É isso. Mas é que é isso, é a trilha sonora, né? É um filme... Sim, eu sei. Mas tipo, não é um bagulho, sabe assim, não é o álbum, não é um single dela, que é o que todo mundo tava esperando. Ela não tá deixando só pra sair a nova era, né? Tipo, ela tava... É. Tá aí vendendo maquiagem. Ela tá relaxada. A Rihanna é relaxada, eu acho, sabe assim? A única bilionária que eu passo pano... Não, mas tem muito bilionária que não é relaxada. Não. Tem muito bilionária tenso aí. Verdade. Entendeu? Então ela é... Pode ser que ela engane bem a gente, ela não seja, mas eu acho que ela é de boa, sabe? É que ela é reservada, né? Mas enfim. Agora, o álbum mesmo, né? Um beijo. É um grande acontecimento. E ela já deu entrevista falando que não é... Não tem uma coisa que vai ver com a outra. Não vai vir o álbum com o Super Bowl. São duas coisas separadas. Canta aí as músicas que todo mundo gosta já e pronto. É, então assim... Tá no ar, gente. Uma hora vem ou não. A gente quer, a gente quer. A gente quer. Ela já sabe. Acho que ela sabe, mas assim... Ela tá dizendo assim, foda-se o que vocês querem. É isso. E falando... A gente tava falando, né? Dos empreendimentos de Rihanna. Sim. Tivemos aí também, né? O line-up Sim. Do Sábia de Fenty volume 4 com Anitta. Gente, inclusive foi ao ar ontem, provavelmente. Foi ao ar no dia 9 de novembro. Então a gente tá gravando aqui e a gente ainda não assistiu. Só fotos, né? Só ouvi dizer. É. E tem Rihanna, gente. Acabou pra mim. É sobre isso. Não, exatamente. E as lingeries? Ó, já comprei muitas. Ótimas. E tem todos os tamanhos. Aí o desfile é todos os corpos. É maravilhoso. Ela é tudo. Rihanna é tudo. Então vamos esperar, né? Vamos esperar o Super Bowl. Super Bowl vem aí. Vem. Fevereiro, né? É. Gente, eu não consigo nem pensar. Vai ser o Valley Night. Vai ser o melhor Super Bowl da história. Será? Tem Beyoncé, né? Sabe o Super Bowl que desvia do assunto? O Super Bowl que eu amo, que eu acho muito foda o show? Black Eyed Peas. Ai, é bom mesmo. Nossa, eu acho que espetáculo aquilo. Mas é que Black Eyed Peas é bom. Eu gosto. A amiga… Não, é bom, é bom. É uma música pop boa. Mas assim, você tem um apego com o Black Eyed Peas? Não, zero apego. Não, sabe? Tipo, teve artistas que eu tinha mais apego e o Super Bowl… E desviamos do assunto, né? Mas é isso mesmo. Agora vamos… Eu falo aqui, Maqui, que quando o clima pesa mais, a pombinha da paz do Baphos vai embora. Tá. A pombinha da paz. Uma homenagem a Maicon agora, essa pombinha da paz. Gente, mês das bruxas… Sim. Bruxa solta. Outro comentário de Nena agora. Nena, Ana. Teve casal terminando, meu Deus. É. Mas eu não acho que isso… Eu não acho que isso é o oposto de paz. Verdade, faz sentido. Joguei. Nossa, Maqui, faz muito sentido, é óbvio. Não mesmo. Acaba, a coisa acaba mesmo. O relacionamento tava ruim, tem que acabar. Exatamente. Boa, Maqui, é isso. Vendo por outra perspectiva, vamos levantar esse astral. Então vamos falar muito feliz dos términos. Energia lá em cima, energia lá em cima. Que bom que eles terminaram. Uh! Vamos comemorar. Vamos lá, eu vou falar na ordem cronológica. São vários, vamos. São vários. Respirar aqui e vamos lá. Comércio de outubro, um casal que vai e volta, vai e volta, Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Uma piada de casal. Teve um casamento surpresa, eu amo, eu sempre gosto de lembrar que eles… Teve um casamento surpresa, você sabe, né? É tudo muito surpreendente, né, dessa história. Que ela fez o casamento surpresa. Sei, claro. Teve aquela coisa, as traições tudo. Quantas eram mesmo? Ixi, 16? Ai, era um número… Teve até infográfico, né? Lembra? Teve até infográfico. Enfim, gente, terminaram de novo. Anunciaram que terminaram. Ah, tomara que seja de vez agora. E se voltarem de novo, não tem que aparecer aqui. Não vai aparecer nunca mais. Eu vou dizer que nunca mais vai aparecer aqui esse casal ficar indo e voltando, indo e voltando só pra… Ah, não. Última vez. Última vez. Que aparece aqui, tá? Temos um trato. Última vez, fechou. E aí, alguns dias depois, tivemos também a notícia do término do relacionamento da Isa, que era casada com o produtor musical Sérgio Santos. Eles estavam juntos aí há quase quatro anos. E aí, terminaram. A Isa escreveu, fez um stories lá falando que tem uma linda história de amor com Sérgio, mas que no momento eles estavam aprendendo a ressignificar essa relação como duas pessoas que se admiram e se respeitam, mas em caminhos distintos. Anota a imprensa, né? Básica. Básica, básica. Padrão, gente. É, padrão. Aí, agenda. Eu adoro que o canal tava falando. Conflito de agenda. Conflito de agenda, né? Não deu certo. Muitas viagens, complicado. E aí, é isso, gente. Isa terminou, né? E bola pra frente. Ah, ok. Quatro anos tá ótimo também. Mais uma gostosa solteira. Exatamente. Na pista. Graças a Deus. Vamos lá. E aí, quem terminou também… Esse foi surpreendente, eu achei. Sim. Foi Guimê e Lecha, gente. Terminaram o casamento depois de sete anos. Caramba, já fazia sete anos. Sete anos. E assim, era um casal que realmente não esperava, assim. Sim. A gente bota expectativa, né? Nada a ver. Ah, é, bota. Mas eu não esperava mesmo. Num post no Instagram, a Lecha contou que tentou ajustar as questões da relação com Guimê por meses, mas que os dois decidiram que deveriam seguir. Diferenças irreconciliáveis. É isso. É, agenda difícil. Conflito de agenda. Agora, outro casal. Piscou mais um casal. Meu Deus, sim. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. A notícia veio aí, não conhece. Não, eu sei quem é o Carlinhos Maia. Só. O Lucas Guimarães, nunca vi a cara. Enfim, eles estavam juntos aí também há um tempão e fizeram post juntos e falando aquela mesma coisa que todos eles falaram, né? Mas eles falaram que… Ainda nos respeitamos muito, nos adoramos, nos amamos. Vamos seguir em caminhos separados, mas sempre juntos no coração. Isso, é isso. Basicamente. Eles estavam juntos há 13 anos. Não, isso é… É muito tempo, gente. Sim. Se casaram em 2019, tiveram uma crise de relacionamento recentemente, falaram publicamente… O que que é o problema aí, né? Casar. Você viu? Casou, terminou. É isso. Tá lá 13 anos, 10 anos juntos. Vamos casar, cara. Você acha que vem… É o baixo astral. Eu acho que… Pra que mexer no time que tá ganhando, entendeu? Eu acho que não precisa. Mas enfim, cada um faz o que quiser, né? Eles estavam passando por uma crise de relacionamento que eles divulgaram, comentaram, falaram publicamente e tal. Falaram que o que aumentou a crise foi aquele roubo que aconteceu no apartamento deles. Você não soube disso, Mackie? Roubo do quê? O que roubaram? Roubaram as joias tudo. Ah, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Que entraram, tem câmera de segurança, não sei o quê. E aí parece que o Lucas não teve uma postura muito legal, porque depois… Poucos dias depois ele foi visto num show, sem o Carlinhos, curtindo o show… Mas qual o problema dele no show? É, também. Ele não foi roubado, teve que ficar triste pra sempre? Ele teve que ficar em luto pelas joias? Não faz sentido, né? E aí ele falou que tava lá trabalhando, que tinha fechado… Aí já lançou que tinha fechado um contrato de 400 mil, que ele não podia deixar de trabalhar. Eu amo, que divulga o valor do contrato. É tipo, eu tinha que vir, porque era 400 mil, entendeu? Você vê a diferença de celebridade que não cria conteúdo anunciando o término e criador de conteúdo, influenciador, anunciando. O término é um conteúdo também. Que é, que explana tudo. É, explana tudo, até o valor do contrato. E eu não tô nem julgando, é cada um a cada um. Mas é isso, é muito engraçado, né? A Isa foi lá, postou um texto nos stories. É, cantores, atores, etc. Coisa super assim, e aí os influenciadores… Eu amo a fofoca, eu amo. Mas ó, a separação que mais chocou, com certeza, foi dos Gizelos. Gisele, Gintin, Gizelo. Tem esse nome desse chip? Tem o Gizelo? Tem o apelido Gizelo. Ah, tá. A Gisele e o Gizelo, entendi. Aí eu já simplifiquei os Gizelos. E Tom Brady, gente, eles terminaram, né? Essa crise aí não foi do nada, né? Tem muita história aí rolando há anos nos bastidores. Porque ela quer que ele pare de jogar, e ele aposente e depois volta. Resumidamente, é isso. A Gisele, há muito tempo, tá querendo que o Tom aposente, pare de jogar. Porque ele é jogador de futebol americano. E aí tem matérias, assim, desde 2016, que citam a vontade da Gisele de ver o Tom se aposentando. Porque ela queria ter ele mais perto da família. Porque ela tava preocupada com a saúde dele. Exatamente. E porque, gente, já tem muito dinheiro. Chega! É, né? Não, e ele vai. Ele se aposentou, eu li. E ele ia já entrar como comentarista lá no canal com um contrato milionário também. Não é? O tipo de dinheiro não é a questão. Mas é porque ele gosta de jogar, né? Eu acho que foi porque ele quer ver a Rihanna no Super Bowl. Aí ele fala, ah, não, vou adiar mais um ano. Pô, mas se foi isso, a Gisele tinha que entender, né? E a Gisele também. Ela foi com ciúme da Rihanna. Nada a ver. Joguei esse bafo aqui, ó. É impossível ter ciúmes da Rihanna, gente. Quem tem ciúmes da Rihanna? Ah, vai saber. Eu engolho meu bolo aqui agora. Mas eu concordo com a Gisele. Futebol americano é bem violento, né? Então a preocupação da Gisele também era com a saúde dele. Ele tá velho já também, né? Velho. Mas pro esporte? Não, mas digo assim, pra um esporte de alto rendimento. Tipo, é uma disciplina que tem que ter ali. Que não deve ser fácil conviver com um cara nesse nível do esporte. E aí tem isso, né? A Gisele, a carreira dela mudou muito nesse tempo do relacionamento deles. Ele teve que mudar muito de cidade por conta dos jogos e dos times. E ela sempre acompanhou essas mudanças dele. Ela meio que se aposentou, né? Ela meio que se aposentou. Na carreira de modelo, né? E sempre foi seguindo aí, né? Ele e tal. Então também isso deve mexer bastante com ela, né? Tipo, pô, cara, já abri mão. É, exatamente. Você não pode abrir mão também, né? Vamos ceder aí. E aí, após 20 anos de carreira no esporte, o Tom finalmente anunciou que iria se aposentar em fevereiro de 2022. Mas ele voltou atrás, depois de dois meses. Não, aí ela deve ter que ficar… Ah, não. Agora acabou. Agora é a gota d'água. Não dá. Não, não. Chega! Chega. Tom, chega! Você tá brincando com a minha… Tá de palhaçada com a minha cara, né? E aí, em setembro de 2022, agora, a Gisele deu uma entrevista pra ele e disse que tinha feito a sua parte, que era estar ao lado do Tom. Mas comentou que ainda se preocupava com a saúde dele e queria que ele tivesse mais presente. Lavou as mãos, lavou as mãos. Falou assim, fiz minha parte. Olha, eu fiz minha parte, agora ele que lute. Eu vou embora com as crianças. E falou que falou várias… Vou levar as crianças. É isso, ela deixou bem claro que falou milhares de vezes com ele e que ele o quê? Cagou. Basicamente é isso. Cagou, exatamente. Então, gente, tá bem claro, né, o motivo do término? É, não, deve ter vários outros motivos. Deve, deve. Teve traição, lembra que teve a traição? Ah, é, teve traição. Ele traiu ela com a babá? Com a babá, gente, verdade, Maki, eu tinha esquecido disso. Nossa, é verdade. Já tem uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas acho que aí deve ter sido a gota d'água. Com certeza. Se aposentar e voltar atrás. Pô, não entendeu o conceito de aposentadoria. A traição com a babá, beleza. Agora, aposentadoria, não. Não, a traição com a babá, ela conseguiu superar, conseguiu perdoar. Agora, aposentadoria não é sacanagem, né, dele. E adivinha o que ela falou, né? Ah. Que o amor e o carinho... Estamos juntos pelos nossos filhos. Os caminhos são separados, mas o amor é o mesmo. Sim, em inglês e português. E português, claro. Ela traduziu. Claro. E aí, eles optaram por ter a guarda conjunta dos filhos, que é o Benjamin, de 12 anos, Vivian, de 9 e Jack, de 15, que é o filho do primeiro casamento do Tom, né? E agora, eles estão nessa parte aí de divisão de bens, esse BO todo de burocrático, meu Deus. Imagina, porque isso devem ser muitos bens. Muitos bens. E juntos há 13 anos, também, igual o Carlinhos Maia aí, ó. Veja só. E o Lucas. Eles são, será que... Não dá pra dizer, eles são a nossa Gisele, porque a Gisele é a nossa Gisele, né? A Gisele é a nossa Gisele. A Gisele é a nossa Gisele. Mas, eu fico imaginando esse contrato desse divórcio, cara. Nossa, amiga. Imagina, quanto dinheiro. Essa divisão de bens. Essa divisão de bens. Essa é boa, hein, galera. Essa é boa. Agora, um término que a gente tem que falar também, que eu não vou deixar de falar, que é Jojo, Toddynho e Lucas Souza, que a Maqui também não deve saber quem é. Eu sei, porque eu vi a cara dele nos vídeos, falando com o povo sobre esse divórcio aí, né? Mas eu não sei qual é a história. O que acontece? Jojo e Lucas, que é um oficial do Exército, se casaram em janeiro desse ano. E aí, em julho, muita gente começou a falar que eles estavam numa crise, especular. Eles desmentiram o BO todo e tal. Só que aí, no dia 8 de outubro, o Lucas anunciou no Instagram que o casamento tinha acabado. Só que ele pegou a Jojo de surpresa, que a Jojo tava bem plena no shopping. Avisou o público, mas não avisou ela. É. Por quê? Aí, eu acho que tem uma coisa que foi. Antes, ela deu uma entrevista e explanou muito a vida sexual deles. Falou que ela tinha sido a primeira mulher que ele transou de verdade, não sei o quê. E aí, falou de, né… Ai, sexo anal. Gente, assim, explanou a Jojo. E aí, parece que ele ficou puto. Tá, é. Não sei, foi uma coincidência, porque foi logo depois. Ela fez vários stories, explanando ainda mais. Porque aí, a galera começou a falar que ela tava expondo muito. Ela, ai, gente, kkkk. Jojo. Daqui a pouco, o post dele. Divórcio. Fim do casamento. E ela no shopping. Gente. Divórcio? Eu? Meu divórcio? Eu não tô sabendo de nada, não. Mas beleza, que seja assim. Não fui notificada. Não fui notificada. Uma vida que segue. Tô bem boa aqui. Jojo, né? Sim. Aí, eles voltaram. Ah, que tinha aquela piada que ela tava com a arma apontada pra ele, pra ele fazer o vídeo, falando que não era isso. Esse meme. Sim, amiga. Aí, eles voltaram e aí terminaram de novo. Não tinha. Não tinha clima pra essa volta. Não tinha clima pra essa volta. Não tinha clima, gente. Depois que ela explanou o sexo anal e ele ficou puto, entendeu? E aí, ele falou, né, que o primeiro término aconteceu depois de uma atitude negativa da Jojo, onde ele se sentiu traído. Então, talvez, você já vê com isso. Aí, fica falando também, porque, ai… Aí, nessas horas, entendeu? Faz a Isa. É, faz a Isa. Faz a Isa. Mas não tem como. É Jojo, né, amiga? Não tem como. Mas ele também, né? Ele também. Porque ele também não tem nada a ver com internet, mas ele foi jogado nisso aí, né? Ele foi jogado nisso aí. Então, mas ele sabe onde tava caindo, né? Ah, sabia, sabia. Tá fácil, né? Sabia. Enfim, aí ele disse que depois que eles voltaram, o relacionamento passou a ser um inferno. Que foi um caos. E eles decidiram terminar. Não tinha clima. Imediatamente. É isso. Basicamente, não tinha clima pra voltar e é isso. Então, falando aí da bruxa solta, temos que falar do Halloween, dos famosos, que eu amo trazer aqui. Eu amo fantasia, amo ver a fantasia dos outros. Eles são muito empenhados, gente. Os famosos, né? Os famosos. Os famosos. Você fez… Rolou uma fantasia, né? Ai, bota a minha. Vou botar a tua, que foi de The Rock. Name do The Rock. Eu amei muito. Mas é a fantasia da pessoa zero empenhada. Zero empenhada. Porque, mano, é uma calça disso que eu já tinha. Tive que comprar a gola rolê que eu não tinha. Correntão também não tinha. Uma pochete. A pochete preta também não tinha. Mas assim, fácil, entendeu? Facinho. E uma hora eu comprei tudo na internet, pronto. Mas eu gosto de fantasia assim, sabe? Que você bola, que tipo, é inusitada e que você consegue bolar fácil. Sim, eu também. A minha fantasia do ano foi a de Pabllo Vittar em KO, né? Eu vi. Eu fui no Halloween da Pabllo, de Pabllo. Mas você foi de Cruella também no… Ah, é? Esqueci. No Se Forrar, não foi, menina? Verdade. É. Foi no evento da Se Forrar de Cruella. Então, mas não era Cruella, né? Não, então. Aquela Cruella, né? Era uma… Era Inspired. Cruella Inspired. Inspired. Mas o look tava muito parecido com o look do filme. Sim. E eu fiz realmente o mesmo look. E aí foi uma coisa mais fashion mesmo, né? É, sim. Criar uma coisa mais assim. Mas a de Pabllo, eu fiz assim, ó. Não, você arrasou. Foi. As trancinhas de boxeadora. Foi muito legal. Fala belíssima. Agora, vamos falar então dos famosos. Eu amo. Temos fotos. Vamos começar primeiro com as manas, né? As manas Kardashian, minhas primas. Porque elas sempre entregam. Elas mandaram no grupo da família antes? Mandaram. O que elas iam botar? Mandaram pra não ter conflito. Exatamente. Entendeu? Aí você falou, puta, eu ia de Elvira, não vou mais. Eu ia de Elvira. Aí a Kylie já acabou com o meu plano, entendeu? Aí eu falei, ah, então vou de Pabllo. Entendeu? Foi meio isso. Mas as caras… Que inclusive teve aniversário da Kris Jenner agora. E elas foram fantasiadas de Kris Jenner. Cada uma numa fase. Gente, genial. Ah, isso é legal. Isso é legal. Todas elas foram de Kris Jenner. Sim, tudo. Muito legal, eu amei. Mas vamos lá, vamos começar falando da Kylie. Sim. Que ela fez, assim, um editorial de fotos, tá? Olha esse empenho, entendeu? Olha esse empenho. Tem um cenário, entendeu? Gente, que horas que elas fazem isso? Porque é um puta rolê. É, ó. A Noiva de Frankenstein, né? Sim. O filme de 1935 ficou perfeita. Agora, assim, eu tô tentando entender se isso é montagem? Não, eu acho que não. Eu acho que ela tem um quarto na casa… Não, é um estúdio, né? Não, peraí. Eu acho que a Kylie deve ter o quê? Uns 20 quartos na casa dela? 20, pra mais. Pelo menos dois. É só pra ela brincar de foto, entendeu? Eu acho que isso aqui é estúdio. Você acha? Pode ser na casa. Eu acho que pode ser na casa. Estúdio na casa dela, entendeu? Gente, é muito empenho. É todo um cenário. Aí, ela publicou bastidores, inclusive, vídeo bastidores desse ensaio. E o vestido, inclusive… Isso é um vestido, né? A Marilyn Monroe que usou esse vestido. Imagina. Não, só faltava essa, né? Não, não. Já não basta aqui. O vestido é um modelo de alta costura da John Paul Gaultier. Claro, why not? Personalizado por Glenn Martens, tá? Que é quem, no caso? Não sei. Ah, é o Glenn, né? A informação tá aqui. É. O Glenn, tá. Pra quem sabe, de moda, conta pra gente. Mas ela não tava satisfeita com uma fantasia só. Uma só? Uma? Uma só, não. E o Halloween dura uma semana, pra essa galera. É, é o mês inteiro de outubro. O mês inteiro, é. Aí, ela foi do quê? De Elvira. A Rainha das Trevas. Essa foto, eu tive que dar um zoom, porque eu achei que era a foto original da Elvira. Cara, tá muito perfeita. Muito! Realmente. E olha o cenário também, de novo. Ah, mas aí não é nada. Isso é um estúdio, é nada, né? Uma fumaça no fundo e pronto. Pô, mas tá lindo. Não, tá lindo. Mas assim, menos… É mais fácil de fazer isso aqui, vai. Tá, sim. Né? Não, gente, mas tá demais essa fantasia de Elvira. Aí, a outra… Mais? Uma loucura isso daqui, que foi uma coisa… Ah, isso aqui é desnecessário. Planet Kylie. Isso aqui podia ser uma ilustração. Ela não pode… Talvez ela nem tenha se vestido disso aqui. Eu acho que é. Não sei. Não, acho que a roupa é. A roupa é real. Mas não parece uma foto, parece uma ilustração. É uma ilustração. E a outra, que ela tá dentro desse útero aqui, sei lá o que é isso. Gente, é ela, né? Jali. Eu acho que é, né? É ela mesmo. Gente, eu amei esse… Porque ela fez essa coisa Planet Kylie. Sim. Que ela quis fantasiar de Guerreira do Espaço e depois de Alien. Ficou perfeito. Mas assim, gosto mais da vibe… É porque isso aqui é totalmente fora da… Da realidade. Da realidade. Tipo assim, isso não é Halloween. Isso aqui é um outro Halloween de qualquer um. Exatamente, entendeu? O que a gente vai fazer agora? Imagina as gringas lá, as famosas gringas. Fudeu, né? Não, fudeu. Porque é uma competitividade. Fudeu. Fudeu. Olha o que ela fez. Eu vou superar. Tá aí a explicação da Raid Kuhn, talvez. Vamos chegar lá. Calma. Aí depois tem eles com Binandinho, que eu acho fofo. Com a família, ela foi normalzinha. É. Né? Aí ela fala, ah, não. Ah, já fiz meu post. Vamos todo mundo de anjinho. Vamos todo mundo de anjinho. O post pro feed pra bombar, né? Com a produção. Botou tudo de anjinho, que era fácil. Travis Scott só de branco, né? Porque homem hétero… Não botou uma asa, entendeu? Pra agradar os filhos. Uma asa. Tava aqui no Brasil, inclusive. Aí vamos pra Kim Kardashian, né? Vamos, vamos. Que também não brinca. Que ela é a mais, mais. Ela foi de mística. Né? Personagem de X-Men, que ficou perfeita. É, também fácil essa aí, né? Se você tiver um bom maquiador artístico, fácil, vai. Mas demorou horas pra fazer isso aqui, né? Horas. É globaleza, né? Praticamente. Meio globaleza. E olha essa roupa vácuo. Mas tem… É, na verdade. Peraí. É uma roupa vácuo isso. Ah, é uma roupa. É. Mas a cara dela tá perfeita. Não, tá perfeita. Mas, putz, muito mais fácil sendo uma roupa, né? Claro, com certeza. Só pintou a cara, botou a lace e foi. E foi. Aí o casalzão Travis Barker e… Kourtney. Kourtney Kardashian foram de a noiva de Chuck. Ah, eles foram mais normalzinhos, eu achei. É. É, pra variar, né? A Kourtney é a mais básica. Ela é a básica, ela é a básica, é. Mas eu gostei, ficou bem bom, né? Porque não parece ela, né? Não parece ela, nem ele. Eu acho que é por causa da lente de contato, né? Talvez. E ele sem tatuagem, não é doido? Nossa, nem tinha pensado nisso, é verdade. Né? É muito louco. Ele demorou pra construir isso. Não, e ele fez um lance meio fashion também, né? Porque ele botou essa jardineira aí que, né? Eu usaria. Eu também. Usaria. Eu também. A camiseta também, inclusive. A noiva de tia que usa a jaqueta de cor? Usa. Ah, tudo. Então tudo a ver com ela mesmo. Ela tá igualzinha. Tá igualzinha. Sim. Gente, aí eu acho que rolou uma troca de… Troca de looks. Uma troca de looks. Porque a Kylie foi de A Noiva de Frankenstein com um vestido parecido, né? Mas o cabelo tá a Marge Simpson. Essa peruca aí tá muito Marge Simpson. E o Travis de Frankenstein tá muito bom. Irreconhecível. Esse aí, ele fez um implante na cabeça, né? Foi. Ele botou uma… Você já viu aquele programa Face Off? Que é um reality show competição de maquiagem artística de efeitos especiais? Face Off? É. Não, eu já vi o Glow Up. Não, Glow Up é maquiagem. Maquiagem. Tudo bem, até tem. Mas o Face Off é tipo de próteses, sabe? De criar monstro e tal. Muito legal. Eu lembrei disso, porque essa cabeça aí, né? Caraca, ficou perfeito. Eu amei. Aí vamos pra Kendall, que é a… Sou contra essa fantasia aí. Mais básica que a Kourtney é a Kendall, geralmente. Mas é que a Kendall ainda tem um senso de humor. Só que essa fantasia de Toy Story, de… De Jessie. De Jessie? Não, não tem como. Ela me deu uma sexualizada. Não, não pode, gente. Não pode, não pode. Não pode estar com a bunda de fora, sendo um personagem do Toy Story. É, né? Não, não pode. É, tem muita meiação. Não, e não só ela tá com a bunda de fora. A foto é pra mostrar que ela tá com a bunda de fora. E ela tá com uma carinha sensacional, um caramba. Ela tá, exatamente. Cowgirl querendo sensualizar. Não, não gostei. Também não gostei. Agora, amei a de Pepino, porque ela tá zoando dela mesma. Sim. Porque teve um episódio de The Kardashians. Claramente, ela não cozinha, né? Sim. Aí ela finge que vai… Ai, vou fazer um negocinho aqui pra você, um aperitivo. Acho que é pro Scott. Vamos fazer um sunomono. Aí ela fala, ah, um pepininho com… Sal. Aí ela começa a cortar o pepino, gente. Ela nunca cortou um pepino, eu acho. Ela não sabe cortar o pepino, é isso? Ela corta tudo cagado, torto. Ah, então é uma piada inteira. Por isso que ela tá com a faca. Por isso que ela tá com a faca e de pepino. Ela não sabe cortar um pepino? Não sabe, gente. Gente, mas é tosco. Não é possível. Qual é a dificuldade com o pepino? Nunca precisou cortar um pepino, né, amiga? Tá bom, é verdade. Então assim, realmente, você vai cortar um pepino pela primeira vez? Essa aqui ela comprou na Amazon, essa fantasia. Com certeza. Essa aí ela encomendou na internet, fantasia pepino e pegou a faca e foi, né? Eu amei essa fantasia. É, legal. Aí, vamos de Hailey Bieber falando das Kardashian. Porque a Hailey Bieber era quase uma Kardashian, né? Podia ser a minha irmã da Kendall. É, elas andam juntas, né? Andam juntas. E aí ela também se empenhou, né, eu achei. Ah, não. Você achou? Não, assim… Ah, por favor. Não, é verdade. Isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui é a pessoa que quer se fantasiar. Exatamente, quer se fantasiar de bonita. De bonita. Ah. Ela foi no vestido de noiva de rosas da coleção Primavera-Verão, da Yves Saint Laurent, de 99. Uma coisa modelo, ela é modelo, gostei. Faz uma referência… Mas assim, só quem é do meio entende. Tá de bonita. Tá de bonita. Aí depois ela foi de vampira que só usa Versace. Não entendi qual que é… Que porra é essa fantasia? Que fantasia é essa? Também quer ser bonita. Não faz sentido. Que ela quis parecer o quê? Que ela tem três metros de perla. É. Uma vampira de Versace? Qual que é a graça dessa piada? Não entendi. Será que tem uma piada que a gente tá por fora? Deve ter. Versace Vampire, alguma coisa assim. Não sei. Deve ter, mas eu tô muito por fora. E aí eu amo que enquanto a Hayley tava assim toda, toda, o Bieber só meteu um pijama e foi. O Bieber desistiu. O Bieber já desistiu, gente. Mas eu vou falar uma coisa. Ele fez um fotodump lá. Um carrossel de aleatórias. Tem um look dele de emo, que eu achei bem legal, ó. Emo bombou, né? Bombou. Essa fantasia. Porque voltou com tudo. Os emos devem ficar puto. É tipo apropriação. Emo não é fantasia. Daqui a pouco vai ter esse protesto aí. Vai ter. E aí, gente, a gente tem que falar da Mais Mais, a Maioral, a dona do Halloween, que o Halloween deveria se chamar rei de clun. Ela viu a foto da Kylie e falou, ah é? Ah é? Ah é, querida. Então, calma. Só um minutinho. Só um minutinho. Foi de minhoca. Ela apareceu no Halloween de minhoca. Super normal. Cara, não tem. Super normal. É uma ideia que... Quem nunca pensou, esse ano eu vou de minhoca. E o melhor é que o boy dela, o marido dela, o Tom Collins, ele se vestiu de pescador. E foi com um anzol. Um anzol. Aquela foto. Na fantasia. Aquela foto, que é um close. Só da boquinha e o microfone. Ela deitada no chão, assim, a minhoca. E o microfone do Entertainment Tonight. Não. Bota essa foto aí, pelo amor de Deus. Essa foto. Ela da entrevista, gente, deitada. É a melhor cena. Agora assim, imagina o caos. O caos. Eu fui procurar, né? Porque a gente ficou se perguntando por que ela quis essa fantasia. Por quê, né? Porque realmente... É, aí fui pesquisar se ela tinha falado por quê. E basicamente não tem muito por quê. Ela só falou que queria fazer um bagulho absurdo, nojento e tal. Mas ela falou que ela mal conseguia ouvir ninguém dentro da fantasia. Que ela não conseguia se coçar. Não conseguia apontar, não conseguia fazer nada. E que ela ficou com medo de, quando ela estivesse no chão, se ela rolasse pro lado errado e a cara fosse pra baixo pro chão, ela ia asfixiar e morrer ali dentro da minhoca. Gente, é verdade. Né? Porque ela não tinha controle do que acontecia. Mas tinha toda uma equipe com ela, óbvio. Não, tinha toda a equipe da minhoca. A minhoca estava muito bem assessorada. Bem assessorada. Mas assim, tenso. Uma fantasia tensa. Eu não sei como ela andou, né? Eu acho que dá pra andar, assim. E que momento que ela chegou e falou, eu vou deitar no chão? Vou rolar. Porque ela faz uma performance, né? Ela faz uma performance. E eu amo que, assim, ela chega, faz o conteúdo e vai embora, né? E vai embora. Mas ela mudou de roupa, você viu, né? Não vi. Ela mudou. Aí ela tava, tipo, só com um macacão, assim, meio transparente. Mas com a cara toda desfigurada, assim, também. Uma coisa meio minhoca. A cara da minhoca ela manteve, entendeu? Pelo amor de Deus! Eu acho que isso é mais assustador do que dentro do contexto minhoca, entendeu? É muito assustador. Porque ela tá com uma roupa sensual. Sim. E não faz sentido o cartelo normal. E a cara de minhoca. Só que não é mais uma cara de minhoca, é só uma cara, tipo, estranha. Esquisita. Gente, muito... Parece um tronco de árvore, sei lá. Ela deve ser muito legal. Eu acho que ela deve ser. Imagina o sense de humor dela. Aí todos os programas que eu assisto dela, reality, o Making the Cut, o Project Runner, eu acho ela muito gente boa. Eu gosto também. E aí ela fala... Você tava contando o que a gente tava vendo antes de gravar, que ela falou que foi isso, Que ela queria uma coisa nojenta e assustadora. E aí que surgiu essa ideia da minhoca. Ela falou que ela queria uma coisa muito absurda, mas que fosse familiar. Não sei o que ela quis dizer com ela. Vai ver que ela pesca, sei lá. Pode ser. Vai ver que ela tem muito contato com minhocas no dia a dia. E eu fiquei imaginando essa reunião com a equipe dela. Sim, não. O brainstorming. Até ter uma equipe criativa. E aí fica lá, vamos... Joga aí na mesa. Joga o bagulho mais ojento que vocês pensarem, gente. É, a pessoa, sei lá, vômito. É. Minhoca. Aí ela... Opa. Temos aí. Podemos, hein? Queria entrar na cabeça de Red Club. Imagina quanto tempo. Ah, mas na verdade não, né? Porque tem a fantasia. E o que foi feito mesmo foi só a maquiagem da cara, né? É. Mas deve ter sido um tempo bom pra produzir a fantasia. Com certeza. Nossa, imagina ela entrando nessa fantasia. Eu queria ver essas cenas. Ela geralmente posta bastidor, mas não sei se ela postou. Não, perfeito. Mas senti foto, sabe de quem falando em Rainha de Halloween? Quem? Katy Perry. Verdade. Aqui tá sumida, né? Nossa, tá... Ela tá sendo mãe, né? Tá sendo mãe. Também. Pois é. Bom, mas seguindo aí, depois de Red Club fica difícil. Porque nenhuma vai esperar. Mas aí a gente tem. A minhoca é a campeã. Janelle Monnet, que arrasou, né? Sim. Que foi de uma alienígena cantora do filme Quinto Elemento. A Aliso e a Cardi B foram de Margie Simpson. Sim. Só que a Cardi B e Margie Simpson, sexy. Sexy, né? E a Aliso, Margie Simpson... Legal. Como ela é, né? É, como ela é. Divertidinha. Sim. Inclusive, eu tô com a camiseta Cardi B aqui fazendo uma... Olha lá uma homenagem. Sem querer. Aí tivemos o casal Megan Fox e Machine Gun Kelly. Que eles foram primeiro de Pamela Anderson e Tommy Lee. E eu amei, porque ficou igual. Preguiça. Eu tenho um pouco de preguiça. Porque eu acho que, tipo, eles se acham Tommy Lee e Pamela Anderson. Eles se acham muito rockstar, rebelde. Ai, dos anos 90. Aquela coisa meio Hollywood. Doidinha. Doidinha, eles são doidinhos. Eles são crazy. São muito galera, né? Eles são. Eles são muito galera. E aí é isso. Tô um pouco de preguiça. Mas ficou perfeito, né? Vamos falar. Não, ficou, ficou. Ficou. Eles imitaram a foto e tal. Sim. Aí depois eles foram só de góticos, né? Que é meio que eles são, né? Tem essa coisa de beber o sangue do outro. Mas o Machine Gun Kelly tá igual o Aaron Carter que... Nossa. Bafo de novembro. Bafo de novembro. Ele faleceu, né? Mas tá igual. Ai, foi mórbido isso. Tá bem parecido mesmo. Foi mórbido, não tá? E aí rolou uma polêmica, né? Porque essa fantasia, ele foi de padre, né? E a Megan aparece com uma roupa mais sensual, né? E ela tá ligada a ele por uma corrente presa no pescoço dela. E aí... Luma de Oliveira, né? É a Luma. Luma de Oliveira. Na Luma era só a colheria com o nome, né? É, com o nome. E aí muita gente achou que teve uma fetichização do catolicismo. E que eles estariam zoando da religião, dos costumes e tal. Porque também a Megan aparece num vídeo comendo hóstia. Mas sei lá, gente. Eu sou contra zoar. É, também não, gente. Eu sou contra zoar a religião, não. Ah. Ah. Vamos ser bom humorado. Aí chegamos num outro casal que eu já comentei aqui hoje, né? Que é a Billie Eilish e o Jesse Hutterford. Que eles foram, lembra daquelas críticas que eu falei? Do namoro, por causa da diferença de idade? Então eles responderam isso com fantasia. Zoando. Ela foi de bebê e ele foi de véio. Sabe o que eu achei que ele tava? Daquele vô que o Johnny Knoxville... Nossa! Igual! Sabe? Daquele filme. Eu achei que não era essa a fantasia. Como é o nome do... Jackass. Jackass, isso. O filme do Jackass. É. Gente, tá igual. Que é o saco cara sacudo lá. É, sacudo. Eu achei que fosse isso e ela tivesse de, tipo, uma personagem infantil. Assim, eu não tinha sacado que era uma... Ela tava parecendo a Melanie Martinez, que teve a Cry Baby. É, eu não tinha entendido que era uma puta crítica social foda que eles tinham feito com a fantasia. Crítica social foda. Cara, é isso. Eles foram assim, achei bem humorado também. Achei que é bom. Aí chamamos as irmãs Hayley, Chloe e Bailey. Que foram de Avatar e Tempestade. Sim. A Chloe também usou a fantasia de Lola, do desenho Luna e Tunes. Que eu acho que ficou fofa demais. Ficou fofa. Gostei. Mas tá uma coisa meio sexy também. Mas vem cá, eles fazem... Tiram a foto e acabou, é isso? É, eu acho que é mais pra... Chato, né? Não sei se foi... Mas talvez tenha ido pra uma festa, entendeu? Aí fez a foto e foi pra festa. É, porque é isso. Eu acho que a Kylie fez aquele monte de foto. Aí realmente, pra sair, ela foi lá de anjinha com a família, né? Mas eu acho que tem várias festas, entendeu? Que é o mês inteiro lá. Então eu acho que eles realmente podem ter ido pra festa. Pode ser. Aí eu amei a Lily Reinhardt, a Madalene Pest e a Camila Mendes de Riverdale. Como as bruxas do Abracadabra, gente. Ficou lindo, ficou perfeito. Acabou de sair o filme, né? Aí elas estavam... Acabou de sair o filme. Tem 20 fatos aqui no canal também que eu fiz de Halloween. Sim. Fica a dica aí. E eu vou falar de Brasil também. Vamos, vamos falar de Brasil. Que a galera aqui se empenha, né? A galera se empenha. Gente, olha a Thelminha de Pequena Sereia. Eu amei. Essa aí ela não foi pra festa, vai me desculpar. Acho que não. Não vai pra festa com a cauda, não dá. Não, não. E também tem uma arte aqui envolvida, né? Não, tem uma toda uma... É, ela fez só pra... Deu um close pra foto. Mas empenhou. Mas foi aí na Pequena Sereia, na vibe da Pequena Sereia que vai sair, né? Que vai sair. Toda polêmica. Imbecil, que não devia existir, mas enfim. Ridícula essa polêmica. A Pabllo foi de Selena Quintanilha. Sim. E ficou linda, ficou parecida. Eu amei. Também teve essa produção de arte, né? Gostei. Agora, GK, que é o nosso ícone fashion do momento, né? Sempre se empenhando. Ela arrasou muito de American Horror Story. Ela foi com a fantasia do Asilion. E ficou muito bom. Tem até vídeo. Nossa, ficou muito bom. Não, é uma imagem impactante, né? É, ficou muito bom. E se eu não me engano, ela foi assim na festa do Lucas Angelo. Brazilian Horror Story. Brazilian Horror Story. Muito bom. Ela tá assim, se empenhando nas montações. E aí temos Cleo, que foi de Pulp Fiction. Que é uma fantasia básica, mas eu achei que ficou bem boa. É, a Mia, né? E o boy dela... Tá do quê? Do boy de Pulp Fiction. Mas quem? O John Travolta? Tá. Né? É, que não é nada, né? Só um tema, né? É isso. Não tem nada demais, sim. E inclusive a Maísa foi de Mia também, numa festa. É uma fantasia, é tipo a do The Rock. É, fácil. Fácil. Você arranja uma peruca. Todo mundo sabe o que é. Um bagulho vermelho de fazer sangue, já era. Já era, acabou. Pronto. Aí a Sabrina, e com o Unifashion também temos que falar de Sabrina, né? É a nossa Raide. É a nossa Raide. A nossa Raide Clung, que foi com essa fantasia de aranha. Ela tá parecendo uma mesa, me desculpa. E ela... Parece uma... Parece uma mesa. Uma abajur. E eu vi, ela foi assim na festa da Sephora que eu tava. E era difícil pra ela andar, era tipo Raide Clung mesmo. Claro, porque ela precisa de um cordão em volta dela. É tipo um trio elétrico. É, e é um acontecimento ela chegando, né? Porque assim, é uma grande equipe em volta. Mas como é que ela andava? Onde tava a perna dela? Aí é uma boa pergunta. Tipo, porque parece que a perna... Talvez eles tenham tirado pra foto, né? Tirou na foto. Mas parece que a perna dela tá dentro da mesa. É mesmo. Será que tinha rodinha a fantasia? Não. Você viu? Eu vi ela andando, mas eu não percebi. Então eu acho que deve ter tirado pra foto, né? Pode ser. Amei, gente. Mas a Raide Clung... Não, a Minhocona... Rainha. Minhocona... O prêmio é dela. O prêmio é dela. O prêmio é da Minhoca. Como sempre, ela se superou mais uma vez. Opa! Não, diga alô. Diga, eu tenho uma fofoca. Pode. Alô? Foquinha, eu tenho uma fofoca. Mulher, você não tem noção. Então, eu vou contar, né? Eu moro em apartamento. E a minha vizinha de baixo, ela não gosta muito da gente. Porque a minha irmã é pequena e às vezes ela faz uns barulhos assim em horários aleatórios. Mas enfim, a primeira vez que ela reclamou, a gente começou a tomar mais cuidado, né? Só que é uma reclamação constante de que a gente faz barulho e tal. Sempre reclama. Quando foi... Depois de um tempo de ela sempre reclamar, a gente começou a fazer o quê? Quando chega a noite, a gente tira o interfone do gancho. Porque eu não sou obrigada a ficar escutando a mulher falando pra mim, né? Que eu tô fazendo barulho, enfim. Até porque aqui no meu prédio tem uma função de que você pode ligar pro próprio apartamento do vizinho. Então, ela não me ligava na portaria. Ela ligava diretamente aqui e falava pro meu pai. Ei, cês tão fazendo barulho demais, tá me incomodando. Inconveniente, né? Beleza. Aí, esses tempos atrás, minha internet caiu, tava dando erro, enfim. Aí eu liguei na portaria pra ver se tinha acontecido com algum outro apartamento. Nada. Liguei na minha operadora. A mulher falou, moça, daqui tá tudo ok, tem alguma coisa errada. Vou mandar o técnico. Aí eu fiquei um dia sem internet. Na verdade, dois e meio, né? Aí, nesse segundo dia, eu liguei lá, reclamei, né? Enfim. Aquele surto de operadora de internet que sempre dá um trabalho. E o cara veio aqui. Quando o cara veio aqui e olhou a caixa dos fios, ele falou assim, então, arrombaram o fio da sua internet. Aí eu falei assim, como assim, moça? Ele falou, é, arrombaram. Porque, tipo, tá estourado o fio. E não foi algum técnico que fez isso, porque realmente arrombaram. E a gente chegou à conclusão que foi a vizinha. Em choque com essa vizinha. Mas chegou à conclusão sem provas. Sem provas. Sem provas. Ah, mas ela fez a linha do tempo. Foi boa a linha do tempo dela, que ela deu todos os dados. Então, assim, tudo leva a crer que é a vizinha. Você acha que tem algum outro indício que pode levar a outra coisa? Não, acho que não, mas… Porque os fios estavam cortados, pelo que eu entendi, né? Mas qual é essa vingança da vizinha? Tirar a internet? Vai parar o barulho por isso? Não, você vai punir, né? Ela tá punindo. Ou será que o barulho é de coisa de internet? Que ela ouve alto? Não faltou essa informação. Não, mas ela falou que tem a irmã pequena, que faz barulho. Pode ser que a minha irmã tenha Peppa Pig no YouTube. Pode ser. Exato. Mas será? Pode ser isso. Nossa, sabotagem nível… Nível rádio. Porque a mulher tem acesso à caixa onde tem os fios da internet? Pois é, nem sei onde fica isso. Pois é. Eu sei no meu prédio, mas tem chave. Não é qualquer pessoa que pode… Será que ela tá… Será que ela é síndica? Será que ela é síndica ou que ela tá de conchavo com a galera do prédio? Fez o conchavo com alguém? Ai, gente, uma mulher que reclama todo dia… Algum problema ela tem, não é possível. Ah, todo dia chata, ainda liga lá. Não, o que a gente pode dar de dica, então, pra ela? Ah, tem que dar uma dica? Ah, eu não sei. Tô pensando aqui pra gente ajudar ela. Ah, se muda, né? Não tem… Não é. Acabou de se mudar, ela falou, né? Então, mas é que… Puta, treta com o vizinho. É osso. Porque se é um vizinho distante do prédio, você nunca vê, mas é embaixo, sabe? Ou, de repente, faz uma… Junta uma galera do condomínio pra fazer uma petição abaixo do cenário, pra tirar esse lance de ligar direto no apartamento dos outros. Ah, é verdade, tem isso. Entendeu? Mas aí ela vai continuar causando. Ela cortou os fios, ela é capaz de tudo, gente. Capaz de tudo. Só porque ela cortou os fios, ela é capaz de tudo. Gente, eu achei muito forte cortar os fios na internet. Eu acho que dá pra ir… É, que aí não vai ter prova, né? Será que não tem câmera? Ah, que geralmente não tem câmera, tipo, no corredor do andar. Não. Ah, vai na polícia, sei lá, faz um B.O. Mas não tem como, né, provar. É, não tem como provar, isso que é o problema. Então vai ter que armar. Pudeu. Não tem o que fazer. Se lascou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é. Porque ela pode negar, entendeu? Porque se ela for lá… Troca o piso, de repente é o piso que tá fazendo o barulho. Às vezes tem os pisos que é… Ou o prédio, a estrutura do prédio. Ou pergunta, se une com outros vizinhos, pergunta. Ela reclama de mais alguém? Então, isso que eu ia falar. Entendeu? Eu acho que ela tinha que fazer esse FBI lá no prédio. Eu acho. Pra ver se ela causa com outros moradores, pra eles se juntarem e fazer alguma coisa pra calmar essa mulher. É, pra entender se é só com ela realmente ou se… Nossa, puxado. Nossa, mas é muito chato isso. Essa é a merda de morar em prédio, né? É, é a pior parte. E se você que tá assistindo aí ou ouvindo, quer participar, você conta a sua fofoca do mês pra mim, lá no meu Instagram, arroba foquinha. Eu sempre tenho um momento ali que eu peço pra mandar a fofoca. Tá aí a fofoca do mês. Qual foi a maior fofoca do seu mês? Você manda e você pode aparecer aqui contando a sua fofoquinha. Agora vamos falar do nosso maior bafo do mês. O maior, o mais mais. O número um. Ele voltou. Ele voltou, o ex voltou. Lula, presidente do Brasil, sim. Você chorou? Chorei. Eu chorei, eu não choro, né? Você sabe que eu não choro. E eu vi você chorando na live. Quer dizer, eu vi o vídeo no Instagram. É porque… Ai, sofrido. Quantos anos, né? Nossa, foi sofrido. E esses últimos dias foram muito tensos. Foi. Quem acompanha o IMAC, né? Se não acompanha, deve acompanhar, né? Estão perdendo. Arroba a Máquina. Se não acompanha, tá no teu canal a pessoa vendo teu vídeo. Mas às vezes a pessoa vem aqui só ver o vídeo e não dá. Não, gente, é uma pessoa, pelo amor de Deus, né? E Máquina Obrega, arroba a Máquina Obrega, né? Ponto Nóbrega. Máquina Obrega, ponto Nóbrega. Ponto, nossa, não lembrava que tinha um ponto. E é isso, a gente tava ali. A gente tava ali. Tava ali, ó. Tava ali. Fazendo tudo o que a gente podia fazer, né? Batalhando voto, fazendo virar voto, postando nas redes. Sim. Fazendo conteúdo em mil grupos de criadores de conteúdo. Maluca, eu fiquei maluca. Que se juntaram também, eu fiquei louca. Eu acordei segunda-feira doente. É, né? Resfriada, tipo… Ai, mas foi… Descargo, sabe assim? Foi um descarrego mesmo. Descarrego. E bom, gente, vamos falar desse bafo. Vamos, que bafo, né? Que isso? Um bafo mais esperado. Eu tava no aeroporto, né? Sim. Eu voltei e fui pro aeroporto, porque tinha uma viagem de trabalho. Desespero, sim. Desespero, ainda bem que eu tava com o Federico, o De Vito. Porque assim, sozinha ia ser muito puxado. E a gente gritou, pulou, se abraçou no meio do aeroporto. E eu tava acompanhando a Globo, com fone, vendo aqui. E aí, acompanhei ao vivo o momento da latinha do William Bonner. Maravilhoso. Porque assim, era 95% das unas, já tava certo que eu ia ganhar. Tava todo mundo naquele momento esperando, né? Aquele momento esperado do Bonner anunciar e tal. E aí, o Bonner pede licença. Vou ali beber uma água, que eu não bebo água faz umas horas. Faz umas horas, vai lá, deixa a loprette lá. Sim. Daqui a pouco, barulhinho de latinha. E aí, abriu a cerveja, hein? Ali, tomar um gole d'água e volta. Curadas em Minas Gerais. Aí o Twitter foi uma loucura. O Bonner tava, depois que anunciou e tal, ele tava solto. Leve. Ele tava, que ele falou, eu sou um grande imitador do presidente Lula. É, eu tava assim, eu tava esperando o momento que ele ia, finalmente, imitar. Mas ele se segurou e não imitou. Não. Mas ele tava tipo o Waze. Você viu quando o Lula tava indo da casa dele até a Paulista? Ele foi narrando o caminho. Agora, se você ver ali, ele tá entrando na Alameda Santos. À direita tem não sei o quê. E quando ele falou do churro, você viu esse? Não. A alegria dos vendedores de pipoca e churros. Mostrou as imagens da Cinelândia no Rio, onde tem muitos vendedores de churros. E por incrível que pareça, aqui no Rio, as pessoas pedem um churros. O que foi uma grande surpresa para mim, que sou paulista. Eu fiquei pensando, quem é que fala um churro? É, um churro. Só o Bonner que pede um churro. Ah, eu não gosto de falar churro. Mas ele tava lá falando… Era esse o assunto dele? Ele tava solto, ele tava fofocando. Ele tava num bapos do mês, assim, ó. Ele tava falando de churros, ele tava… Ah, é bom. Ele tava feliz. Tava feliz. Essa é a real, ele tava feliz. Mas foi bom porque, na verdade, a Globo tem água em latinha. Sim. Então não era cerveja, né? Não era. E aí, inclusive, André Brant… Ele deu, ele falou. Falou. Ele foi um dos primeiros a dessa se furou. Não, e já teve matéria quais são os benefícios da água em latinha, eu vi depois. Ah, é bom? Ah, eu não entrei na matéria, é muito chata, né? Não caiu nesse clickbait. Não, não, não. E aí, depois, o próprio Bonner fez a piada e fez os stories abrindo latinha, gente. Muito bom. Mas de quem eu tava falando antes, que era uma outra fã, que agora namora o ídolo, era a Janja. Janja, é verdade. Janja, que agora é casada com o Lula. Você foi à frente. Né? Que era a Billie Eilish com o Jesse. É quem mais que era mesmo que a gente falou? A Demi Lov… Não. Não. Ah… Não é isso, hein? É esse povo aí, então. É essa galera. Janja. Chegou lá. Chegou lá, chegou lá. Um dia a gente pode… Não, você não, essa é casada. Mas aí eu fico pensando, um dia eu posso namorar o Tom Hardy. Tom Hardy. Ele. Boa. E falando em filmes, teve um post também que veio antes da vitória até, que foi do Mark Hamill, no Twitter, que ele postou uma montagem do Lula segurando uma espada de Jedi, e o Mark, pra quem não sabe, interpreta o Luke Skywalker em Star Wars. Então, assim, super legal. Ele apoia também o Lula há muitos anos e tal, né? Não só ele, como quem? Não. Os Vingadores. Os Vingadores em si. Gente, eu amei. Fazendo corrente. É uma corrente. Eu amei. Eu não sei qual deles foi. Acho que o Hemsworth falou. É isso mesmo, Thelminha. É. Vamos vencer a democracia? Blá, 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 blá. Gente, eu amei, sério. Do nada, Thelminha, Juliette. Juliette, o Porchat, o Paulo Vieira. É, gente, eu amei essa corrente do bem dos Vingadores. O Paulo Vieira, inclusive, chamou o Samuel Jackson de Samuca. E aí, Samuca? Cara, eu amei. Muito bom. Essa ideia foi genial. E é muito bom, porque é realmente uma corrente. É uma corrente, é coordenado e é com português. Não é Google Translate. Eles têm realmente um redator brasileiro. Os Vingadores têm um redator brasileiro que faz isso. Porque o Mark Ruffalo também já posta a maior tempo em português. Perfeito. E o Mark tá sempre lá também, defendendo a forma da Amazônia, defendendo a nossa floresta. E aí, no meio desse bololo todo, teve polêmicas, né? Com os famosos aí, ah, se posiciona ou não se posiciona, aquela coisa, né? Eu vou começar falando aqui da fake news. Rolou uma fake news aí no Instagram de um dos filhos, deles mesmo, dos filhos. Que postou o Casimiro, né? Que é um maioral gigante, elite. Segurando uns balões com o número 22. E é fake, é uma montagem. Porque ele tava segurando, na verdade, 29, que era o aniversário dele. O nível do Casimiro. Ele fez, básico, porque o balão com o número já passou também, né? Já passou, ele fez a coisa... Mas ele refiz o revival, exatamente. A blogueira quando chegava em 100 mil inscritos. Fizemos muito. Mas ele fez agora, em 2022, o 20 e o 9. E aí... Fizeram uma montagem com o 22. E aí, postaram isso no Instagram. Um dos filhos do atual presidente. Não por muito tempo. Não por muito tempo. O que é muito absurdo, né? E aí, ele foi lá e fez questão. Fez um post dizendo que era mentira. Que a imagem era falsa. Expôs, inclusive, a sua insatisfação com o governo Bolsonaro. Afirmando que votaria 13 no segundo turno. Não, foi o maior tiro do pé. Maior tiro do pé. E não foi o tweet mais curtido da história do Twitter? Foi. Foi o tweet mais curtido da história. E que foi ultrapassado depois. Pelo tweet do Lula, né? Depois da vitória. Ah, eu sabia que tinha sido ultrapassado. Sim, foi pelo do Lula. Da foto do Stuckert, da bandeira, com a mão do Lula. Ai. Ah, aquela foto é tudo. Linda. Mas realmente, eles fizeram. Porque o Casimiro não ia. Eu acho que ele não ia. Ele fala nas lives. Ele fala nas lives. Eu voto no Barba. Eu voto não sei o quê. Ele fala. Mas ele não ia fazer um post. Bá, bá, bá. Eu voto 13. E aí, ele fez por onde? Ele foi lá e fez, tá? Mexeram com a pessoa errada. Mexeram com a pessoa errada. Aí, o cara lá pediu desculpa. E tá claro. Ah, não sei como aconteceu. Nossa, minha equipe. Aham, tá bom. Sim, é. Tava lá no Instagram do Caso Vermelho pra ver. Pra todo mundo ver. Era só entrar no arroba. Pois é. É, falando em mico, né? Tivemos Neymar aí. Ele é um mico ambulante, né? Impressionante. Criando musiquinha, participando da live, né? Do atual. E aí, o lance foi que ele só resolveu se pronunciar no dia 29 de setembro. Poucos dias depois de Bruna Marquezine aparecer mostrando apoio pro Lula. E aí, começou essa coisa, né? Todo mundo relembrou em 2020, BBB 2020. Quando a Bruna ficou a favor da Manu e o Neymar levantou a bandeira pro Pior. Aquele paredão histórico, né? Dos dois. Nossa, sim. E aí, enfim, mais uma vez Bruna ganhou. Sabemos quem levou a melhor naquele paredão e no de 2022 também, né? No de 2022. E aí, não. Um monte de meme com isso. Tadinho do Neymar, né? Você viu a galera na estação de metrô cantando? Eu vi. Eu amei. Eu vi. Um, a Bruna Marquezine é a paixão moça do que tu. Mas tinha uma outra também, que era de pagar imposto. Que era como que era? Ah, também tem essa. Ei, Neymar, vai ter que declarar. Ah. Teve também um bafo. Baixa o programa, Neymar. O programa da... Fazinho. Declaração, exatamente. Vem as dicas da Nath Finanças. Ah, é. Que também foi, né? Inclusive, teve um bafo aí da discussão dos dois aí, né? Discussão não, né? Discussão não, né? Porque teve uma discussão. Era ele falando sozinho, basicamente. É, que ela falou que o... Ela nem marcou ele. E ela falou que... Ai, nossa, o Neymar tá aqui mandando DM pedindo... Ajuda pra declarar imposto de renda. E ele foi lá e fez o tweet. Sim. Não, respondeu. É. Falou que tava querendo biscoito. Gente, esse argumento pra mim... Querendo biscoito. É o mais adolescente que pode ser... Ai, só quer biscoito. Querendo biscoito. Quem fala isso ainda? Verificado só quer biscoito. Bobo. O Neymar é bobo. O Neymar, você é bobo. E aí, teve famoso também, brigando com família. Que não é só galera que passa por isso. Todos passam, né? E João Guilherme fez um desabafão no Twitter. E disse que tava triste com o fato do pai, né? O Leonardo, apoiar publicamente o Bolsonaro nas eleições. Esqueço que o João Guilherme é filho do Leonardo. Sim, amiga. Tem isso. Porque ele é tão o oposto do Leonardo, né? Muito. Mas essa é a minha esperança pros filhos dessa galera. Que eles virem o oposto. Que eles se rebelem contra os pais. E eu nem acho que o João Guilherme é super rebelde. Não é. Mas entende. Que vai pra um outro lado, tipo... Que evolua mesmo. Que evolua, eu também acho. Não, e que mostre sua personalidade. Que não vá só porque o pai quer que vá, que faça. Porque nesse mesmo dia que o João Guilherme se pronunciou, o Bolsonaro teve um encontro no Palácio lá da Vorada, né? Em Brasília, com vários cantores sertanejos, né? Enfim, aquela galera toda. Só mico. Só mico. E o Leonardo tava lá. Então ele foi lá. Ele disse... O João disse que sentia muito. Porque sabia da influência do pai. E lamentava o fato de ele estar do lado errado. É, mas falou que amava o Leonardo e tudo mais. É, o pai dele, óbvio. Então assim, continua amando, né? E aí depois do que o João falou, a Poliana Rocha, que é a esposa do Leonardo, foi lá nos stories falar. Disse que... Marcou o João no Instagram. Pediu pra ele... Pra que ele respeitasse o Leonardo. Já que ele sempre cumpriu com as suas obrigações de pai. E pagou pensão até os 18 anos de João. Essa é a obrigação de pai. A presença, né? Paguei tua pensão até os 18 anos. É, pagou tua pensão. Não, fez o mínimo. O mínimo do mínimo. Fez obrigações... Um milionário. Exatamente. Um milionário. E aí o João respondeu, né, lógico, a ela. Disse que aquele discurso era uma falta de respeito com a mãe dele, que criou ele, né? Já que ele nunca dependeu do Leonardo. O João também disse que a pensão paga por Leonardo era um direito dele e da sua mãe. Então assim... Trá! Tá? É sobre isso. É que eles não têm respeito às leis, né? Ai, tadinho. E aí também teve Junior Lima, gente. Jogando as indiretinhas ali ao tio Chitãozinho, né? Vamos lembrar que é tio. Ele tava no encontro também, Chitãozinho? Tava. Sim, tava sim. Chitãozinho tava no encontro na Alvorada. Tá. E aí, vamos deixar claro aqui que Sandy e Junior são filhos de Chororó, que é irmão do Chitãozinho. Sim. Então, Chitãozinho é tio de Sandy e Junior. É o tiozão. É o tiozão. É. Tiozão do Zap. Aí depois, né, do Chitãozinho aparecer no encontro e tal, o Junior publicou nos stories. Fez um story falando da importância do voto consciente, pensando no coletivo e tal. E o outro, ele falou que toda a família tem um tiozão do Zap. Agora, pra mim, os memes foram os melhores, né? Pra mim, até agora, o melhor meme é o Patriota do Caminhão, né? Que, assim, tiveram as paralisações, né? A galera tentando bloquear as vias, conseguiram até, né? Deu um... Atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos. Muito bom derivar nomes. Não é porque não tá pedindo nada que é plausível em troca. Exatamente. Então, foram as paralisações antidemocráticas que aconteceram no Brasil, nas rodovias aí ao redor do Brasil. Aí, em Caruaru, Pernambuco, simplesmente, segundo o G1, um dos caminhoneiros que tava cansado dessa palhaçada antidemocrática resolveu furar o bloqueio da estrada pra seguir viagem. E aí, um cara subiu na frente do caminhão e ficou pendurado, querendo impedir o caminhão. Mas, gente, como que ele achou? O cara... O caminhoneiro cagou. Ele já tava puto. E ele seguiu. Continuou andando. E o cara ficou lá. Não, gente... A gente tem até... Já tem filtro no Instagram. Não. Pra você se colocar na cara. O meu preferido foi a fantasia. Você viu a fantasia? A fantasia de... Que é um cara com um caminhãozinho aqui na barriga. Ah, muito bom, gente. Preso na barriga. Muito bom. Eu amei. Não, gente. Ele ficou pendurado no Parabrisa por alguns quilômetros. Tipo assim, mico. 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 Como se esse bloqueio já não fosse um mico. É tudo um... É, não dá. Não dá. A Daniela Mercury colocou um patriota de pelúcia na frente do trio elétrico dela na micareta de Salvador. Gente, que rolou no dia 5 de novembro. Eu amei. Maravilhosa. Tudo. Eu amo patriota de pelúcia. Patriota de pelúcia. Perfeita. Eu amei. E a Beth Sista também colocou no telão dela no show do Primavera Sala. Onde tal. A Carol Conká fez uma montagem também, uma foto zoando. Enfim, gente. Chacota, né? Chacota. Falando em chacota, teve gente acreditando que uma tal de Stephanie Germanota tava se reunindo com o Bolsonaro pra preparar uma intervenção federal pra reapurar os votos das urnas. Ela fez um call. Ela fez um call. Gente, era um call da Stephanie Germanota. Quem é a Stephanie Germanota? Ela mesma. Gaga. Lady Gaga. E aí me admira a falta de conhecimento de cultura pop desse povo. Ah, de cultura em geral. Em geral, né? Porque eles são contra a cultura, né? Eles não... Não, não tem. Tem isso. São contra a cultura. Então não tem cultura. Não tem. Tem nem ministério, né? E aí, não sabe quem é a Lady Gaga. Não sabe. Não sabe. Vê a foto da Gaga, não sabe quem é a Gaga. O nome, tudo bem, né? O nome, tudo bem. Agora, a cara dela lá... Pior que tá muito boa a montagem. Parece que ela tá na call mesmo. Não parece? Parece, mas assim... Chacota, né? É, a chacota. Tipo, realmente, você pode jogar qualquer coisa que eles vão acreditar. Vão. É um... Isso aí vai ter que ser estudado. Já tá sendo, né? Mas vai ter que ser estudado por muitos anos. Muito. Esse surto coletivo mesmo. Que as pessoas se desconectaram da realidade. E acham que a gente vai comer cachorro. Exatamente. As pessoas realmente acreditam nisso. Realmente acreditam. É enlouquecedor. Que vai o banheiro unissex. Banheiro unissex. Você vai ter que dar sua segunda TV pra uma pessoa que precisa mais. Eu amei os vídeos que a galera ficou fazendo. Tipo, agora vamos comer cachorro. Vamos não sei o quê. É muito doido. É muito doido o que tá acontecendo. Porque ainda tá acontecendo e ainda vai acontecer por um... Muito. Por muito tempo. Por muito tempo, assim. Então é doido e engraçado, mas é desesperador também. E assustador. Assustador. É isso, né, Ma? Que bom que a democracia venceu. Temos uma democracia. Palmas pra democracia. É isso mesmo, Foquinha. A democracia venceu. Juntas pela democracia. Nós e os Vingadores! Agora só falta o Hexa, né? Pelo menos... Sim, ele vem, ele vem. Vamos ver se vem. Vamos ver, né? É isso, ó. Lula presidente, Rihanna lançando música. O Hexa vem. Taylor anunciou turnê. Ai, desculpa. Tô falando bapho já de outro mês, mas enfim. Taylor anunciou turnê. Vai que ela vem aí. Tá bom, mas em novembro vocês... É isso. Ma, que eu amei. Nossa fofoquinha. Queria muito você. Aqui tinha que ser nesse. Sim. Só podia ser nesse. Foi tudo. Obrigada. E ó, se você ainda não acompanha a Mac, você não sabe o que você tá perdendo. A maioral sim. A mais mais sim, tá? Acompanha ela aí. Arroba maquinobrega, ponto nobrega. Sabe por que tem um ponto? Que quando ela é junto... Não, porque as pessoas sempre me falavam. Eu leio maquinobrega. Aí eu ficava puta. Eu botei um ponto. Sempre, sempre. Maquinobrega. E eu não quero, entendeu? Meu arroba tem brega. Brega, não. Jamais. Mac.nobrega. Boa. Mais alguma rede? Mais algum recado? Ah, no Twitter. Mas o Twitter vai acabar, né? Em breve. Então, mac, underline, nobrega. Se tiver ainda existir quando esse vídeo sair, entra lá. Be real. Be real, mas não dá mais pra me adicionar, que eu cheguei no meu limite de amigo. Então, é só mais o Insta mesmo. É isso aí. Tá? Acompanha o ícone. Acompanhem. E é isso, gente. Ó, tamo aí, todas as plataformas de áudio no YouTube. Acompanhem. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Manda esse vídeo pras fofoqueiras. Manda esse podcast pras fofoqueiras tudo, pra se atualizar, tá? E logo, logo tem o quê? Bafos de novembro, que você piscou, já acabou o mês. Acabou o ano já, né? Acabou o ano. Então é Natal. Então é Natal. É nóis!